Muito bom dia a todos mais uma vez, bem-vindos e muito obrigada desde já pela vossa presença nesta que é a sessão de encerramento do curso de formação associada à quarta edição do projeto EURDE, que em 2022-23 recebeu na sua rede mais sete escolas secundárias de várias regiões do país. A escola básica e secundária Martinho Arias, em Sorre, a escola básica e secundária Santos Simões, em Guimarães, a escola secundária Adolfo Portela, em Águeda, a escola secundária de Camarate, em Loures, a escola secundária Dom João II, em Setúbal, a escola secundária doutor Francisco Fernandes Lopes, de Olhão, e a escola secundária doutor Serafim Leite, de São João da Madeira. Ao todo, estiveram envolvidos sete professores bibliotecários, oito docentes de diferentes áreas curriculares, seis coordenadores interconselhios das bibliotecas escolares e 168 alunos do décimo ano, eles que são, na verdade, os verdadeiros protagonistas deste projeto. Ao longo de várias semanas, numa articulação estreita entre a biblioteca escolar e a sala de aula, com recurso a metodologias mais ativas, foram desenvolvidos em disciplinas como área de integração, economia, geografia A, história A, português e tecnologias de informação e comunicação, diversos trabalhos de pesquisa, a partir da definição e da implementação de planos de trabalho, com vista à implementação e à capacitação para o acesso, a produção e o uso crítico da informação e para uma comunicação eficaz, ética e socialmente responsável. Embora o percurso possa ter sido exigente, uma vez que assentou num trabalho continuado e numa certa regularidade das práticas, estamos certas de que os alunos envolvidos são os mais competentes e críticos no uso da informação que têm ao seu dispor e mais conscientes também da necessidade de adotarem uma atitude de maior rigor a quando da realização dos seus trabalhos escolares. Reitero o nosso agradecimento pela disponibilidade demonstrada e pelo esforço, dedicação e empenho que todos os intervenientes têm dedicado a este projeto, em todas as etapas da sua implementação, não esquecendo, naturalmente, os senhores diretores e também a diretora do Centro de Formação Perda-Lenquer, que nos têm acolhido para a realização deste curso de formação. Muito obrigada a todos, em meu nome e em nome também da rede de bibliotecas escolares e das minhas colegas, e faço votos de ótimas partilhas durante esta manhã. Passo a palavra à professora Tereza. Obrigada, Ana Carolina. Começo por dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos e também o esforço e o trabalho que a colega Ana Carolina aqui fez referência num trabalho continuado e exigente, exigência que no ponto se respalda no rigor. E este trabalho continuado também só poderia ser desta forma, porque a semente que nós lançamos no início do ano letivo, ou na primeira sessão síncrona com todos vós, no âmbito da formação, teria que ser regada para começar a dar frutos e esses frutos vão se tornar visíveis hoje pela voz dos alunos e dizer-vos que de facto é um gosto acompanhar este crescimento das sementes e o crescimento da própria rede, das redes que já havíamos iniciado anteriormente e que hoje tem aqui uma presença muito particular, que me agrada também bastante, porque a gente é uma presença muito importante, porque a gente tem uma presença muito importante, que é uma presença entre uma unidade de investigação e desenvolvimento do ensino superior, da Universidade Aberta, pela mão da rede académica internacional WayWare e a rede de bibliotecas escolares pelo Programa Cientificamente Provável. Um programa que também acolhia bibliotecas universitárias e por isso é um grato prazer e agradeço muito também a presença da doutora Madalena Carvalho, a diretora dos Serviços de Documentação da Universidade Aberta. Espero que este momento seja bom para todos e que possamos dar continuidade a estes diálogos que, como tenho vindo a referir e como temos vindo a sentir, na prática, extravasam e vão muito para além dos muros da escola e muito para além das bibliotecas escolares. Um grande bem-haja a todos e um ótimo trabalho, hoje em particular e na continuidade. Que possamos acompanhar mais frutos desta semente. Obrigada a todos. Ora, bom dia. Acho que sou eu, não tinha percebido. Muito bom dia, saúde a todos. E acho que tenho que nomear, porque estamos numa sessão que é uma sessão muito partilhada, em que se vai apresentar o resultado de um trabalho continuado que foi desenvolvido ao longo de todo este ano. E congratular-me por esta quarta edição, por esta quarta edição do iWeb RBE, que desde logo temos como boas parceiras a doutora Teresa Cardoso e a doutora também Filomena Pestana, da parte da rede, já toda a gente também conhece a Eduarda Mota e a Ana Carolina Cruz, mas há aqui, da parte das escolas, uma intervenção que eu tenho que realçar e que se consubstancia nos professores, nos oito professores das áreas curriculares que se associaram à biblioteca, aos professores bibliotecários e que envolveram os alunos nesta atividade mais sistemática de trabalhar a informação. Cumprimento também os diretores que aqui estão presentes, os coordenadores interconselhios, porque isto resultou, como dizia a professora Teresa Cardoso, uma rede alargada. E esta rede alargada tem surgido justamente porque vivemos e dizemos a toda hora, há mais de uma vintena de anos que falamos na sociedade de informação. E esta sociedade de informação não é uma palavra vã, traz aqui novas exigências. E o iWeb procura justamente responder a essas exigências da forma mais adequada. E do meu ponto de vista, essa forma adequada tem a ver com o trabalho regular, com o trabalho sistemático, naquilo que é o uso crítico, o uso informado, o uso ético da informação. E é nesse sentido que ele tem vindo a ser desenvolvido, em articulação com mais do que um professor, naquilo que é a aprendizagem das matérias na sala de aula e que permite aos alunos percorrerem um conjunto de procedimentos que os ajudam a ter uma atitude mais crítica naquilo que é a abordagem à informação e à construção depois dos seus próprios produtos. E portanto estamos a falar aqui numa aprendizagem que envolve saber os termos de pesquisa que devem ser usados, saber no fundo e conhecer essas ferramentas e depois também naquilo que é a relação com as fontes de informação, saber avaliá-las do ponto de vista da sua credibilidade, da sua pertinência, da sua relevância, da sua atualidade. E portanto há aqui um rigor e uma exigência acrescida quando, a partir de agora, tivermos que fazer uma investigação, seja ela qual for, e no caso dos alunos pré-universitários com uma acrescida exigência, diria eu. E portanto estamos a falar das fontes que é, neste momento, cada vez mais é importante esta sua credibilidade. Falamos muito nas fake news, falamos muito na desinformação e portanto é preciso ter muito mais cautelas porque todos nós hoje somos produtores da informação. E estou aqui a falar em vários processos que têm a ver com a questão de extrair, de analisar a informação, de interpretar essa informação, de a relacionar no que diz respeito às ideias, no que diz respeito aos contextos e sempre que isso acontece, nós estamos a mobilizar os nossos próprios conhecimentos e a acrescentar outros. Porque sempre que fazemos este processo de pesquisa há um propósito final, que é produzirmos depois alguma coisa. E essa produção deve ser feita por palavras nossas e portanto estamos a falar de várias competências aqui associadas. Desde o lado a leitura e depois a escrita. E ao mesmo tempo que isto se passa, cada um dos alunos terá sentido no final deste tempo percorrido que ganhou outra autonomia, outra atitude perante aquilo que se propõe realizar. E portanto é isto que vamos dar nota aqui hoje. Eu espero que a sessão seja bastante partilhada. Pena é que seja feita através desta via, mas é a maneira de nós juntarmos um país um bocadinho mais alargado e distante. Portanto, saúde todos os intervenientes, uma especial saudação para todos os estudantes que estão pelas suas bibliotecas e que realizaram este trabalho e que vão partilhar com os outros colegas. Um bom dia. Para bem. Peço desculpa, peço desculpa, eu estou a portar muito mal. Eu teria que dar a voz, peço desculpa, não preparei bem a lição, estão a ver ao contrário dos alunos, eu não preparei bem a lição. Eu tenho que passar a palavra à professora Madalena Carvalho, que está aqui em representação da Universidade Aberta e ainda por cima porque, além de ser licenciada em História, tem a ver com estas questões das bibliotecas porque tem as ciências documentais, portanto é mestre em ciências documentais e é responsável por uma série de áreas associadas à edição da própria Universidade. Portanto, é diretor dos serviços de documentação da Universidade Aberta, há já muito tempo, desde 2011, foi logo que nasceu e depois membro do Conselho Editorial também da Universidade Aberta, conselheira da qualidade no âmbito do sistema de gestão da qualidade da Universidade Aberta, é responsável do processo e auditoria interna dessa qualidade, é um ponto focal desta Universidade nas questões relacionadas com redes de conhecimento e acesso aberto e é responsável pela criação e implementação de repositório institucional da Universidade Aberta, repositório aberto do qual é administradora e que faz todo o sentido relativamente àquilo que estamos, qual é a matéria das questões da literacia e da informação. Peço desculpa por este lapso, mas dou-lhe a palavra. Ora, muito, muito bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui, portanto cumprimento todos os presentes, os docentes e os estudantes e ressalvo com especial agrado a temática, a temática desta sessão em foco na literacia e da informação e da importância que ela tem no envolvimento dos estudantes a este nível, porque esta é uma área de qual uma área que aqui nos serviços de instrumentação, como uma biblioteca de ensino superior, é uma área de ponta, é uma área estratégica mesmo que é reforçar as competências da literacia e da informação junto da comunidade académica, tendo noção que o processo será tão mais fácil quanto mais cedo ele se iniciar. Portanto, estas iniciativas que começam do secundário são fundamentais para formar os estudantes, para os envolver, para os tornar cidadãos mais formados, mais bem formados na produção do próprio conhecimento, porque é de conhecimento depois que efetivamente estamos a tratar, os seus diferentes níveis, mas cidadãos mais despertos, mais críticos e mais capazes, portanto, mais ativos. Portanto, agora, tirando este meu chapéu de bibliotecária que eu não poderia de maneira nenhuma deixar de fazer, aqui nesta sessão, e que me agrada especialmente o trabalho, portanto, queria também dar os parabéns a toda a equipa pelo trabalho que tem de me desenvolver, é muito meritório. Aqui, do ponto de vista que hoje é que aqui estou como representante da universidade, eu vou analisar uma outra questão que faz parte do mesmo ecossistema, estamos a falar de produção de conhecimento, mas já, de facto, a um outro nível, e eu tenho aqui preparado uma pequena apresentação só para ajudar a contextualizar. Já estão a ver a minha apresentação? Ok. Portanto, é assim, vou apresentar um trabalho que tem estado a ser desenvolvido há algum tempo aqui na universidade, pela professora Sandra Carreiro, que neste momento é pró-reitora para a investigação, e por mim, enquanto diretora dos serviços de implementação, porque a comunidade académica e científica tem uma responsabilidade acrescida na criação de oportunidades, procura de soluções e em encontrar respostas no sentido de fazer aplicar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas na Agenda 2030. As instituições de assento superior, em particular, através dos seus diversos serviços e estratégias e políticas, têm neste processo um papel primordial na implementação de iniciativas e práticas para o desenvolvimento sustentável. A universidade tem vindo a desenvolver trabalho sobre a avaliação do desempenho da sustentabilidade na instituição de forma integrada. Assim, e para o efeito, submeteu à avaliação da instituição, do desempenho da instituição, através da utilização de uma ferramenta específica, a STARS, que é Sustainability Tracking Assessment and Rating Systems. Em 2019, assinou o compromisso para o desenvolvimento sustentável no âmbito da rede de campos sustentável em Portugal e um comprometimento no âmbito da Lisboa, a capital verde. E em 2020, 2001 e 2022, e já também em 2023, a instituição foi avaliada por esta ferramenta, que é o The Times Education Impact Ranking, em termos do cumprimento de um conjunto de objetivos. Ora bem, este The Times Education é um conjunto de tabelas de avaliação de desempenho global que avaliou as universidades em relação ao seu cumprimento face aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E eles apresentam indicadores em quatro níveis, administração, investigação, extensão e ensino. Portanto, esta é a avaliação de 2023, portanto é uma avaliação muito recente, e neste âmbito a Universidade Aberta, portanto nestes indicadores que colhe já os três anos, apresenta aqui relativamente ao Objetivo 17, portanto a forma como o comprometimento, o envolvimento das instituições para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela está em quarta posição no âmbito de treze universidades de ensino, universidades portuguesas que efetuaram a sua avaliação. Portanto, as métricas são muito boas e estamos num caminho que tem vindo a crescer desde 2021, o primeiro ano em que nos submetemos a esta avaliação. Ora bem, é importante que as instituições, em todas as suas dimensões, mas uma questão muito importante nas instituições de ensino superior é de facto a avaliação da sua investigação e do ensino. Portanto, de que forma é que a investigação e o ensino contribuem para o cumprimento destes índices de sustentabilidade. Portanto, é desde 2019 que foi possível inserir nos depósitos do repositório aberto, identificar os conteúdos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, a universidade tem uma política, importa aqui dizer uma política de acesso aberto, é uma instituição pioneira neste sentido, uma das primeiras instituições a nível nacional a ter uma política mandatória que determina que toda a produção, efeito de produção final efetuada na instituição, quer seja a produção académica, dissertações, mestrados, quer seja a produção dos autores, produção científica, deve estar disponibilizada no repositório aberto. É acesso aberto sempre possível. E portanto, desde 2019 que se começou a monitorizar esta informação. E porquê o repositório? Porque os repositórios institucionais, para além de serem sistemas de informação que permitem gerir a informação das instituições, eles também permitem, e foi este o trabalho que nós temos vindo a efetuar, aferir de que forma é que o repositório permite obter, extrair indicadores aplicáveis à gestão da informação, portanto, à gestão, perdão, das organizações. Nós não queremos só saber de que forma é que, de objetivos do desenvolvimento sustentável é que estão expressos na produção, mas que lições é que podemos aprender e como é que, que dados é que podemos fornecer à gestão da instituição para organizar, quer o ensino, quer a investigação, as linhas de ensino, quer a investigação. Ora bem, portanto, desde 2019 que é feito o reporte do ODS no repositório e a partir daí se efetua a monitorização da implementação do desenvolvimento sustentável. Pretende-se, a partir dos dados extraídos, identificar áreas de investimento na oferta formativa e na investigação. Então, aqui na Universidade o que é que acontece? Os serviços de sustentação identificam toda a produção académica, portanto, todas as dissertações e teses e todos os recursos educacionais abertos, bem como os conteúdos da editora da Universidade, identificamos todos, portanto, há aqui um trabalho de bibliotecário, que efetuamos essa avaliação, portanto, essa descrição dos conteúdos. Os autores podem, têm essa possibilidade, não são obrigados a fazer a identificação das suas profissões. E, neste sentido, para motivar os autores, para motivar e formar, no fundo, para informar os autores, formar, têm sido feitas sessões de formação, de sensibilização na área dos ODS. Portanto, explicando de que forma é que os ODS são prioritários para a Universidade, são estratégicos, eles estão inseridos na estratégia da reitora da Universidade da Terra, neste mandato, é uma área estratégica, portanto, importa fazer aqui um trabalho de explicar à comunidade o que é que é isto e de que forma é que eles se podem, cada um pode participar através da sua produção científica. Ora bem, pretendemos ver a representatividade, os padrões de produção e o alinhamento institucional e o compromisso dos autores. Porque é fundamental que os autores assumam isto como um projeto próprio, um projeto do que fazem parte e, portanto, assumam este compromisso, identifiquem as suas produções para, a partir daí, nós podemos ter o feedback real da produção de toda a comunidade OAD. Portanto, tem sido feita uma análise quantitativa global e segmentada dos ODS, dividimos em autoarquivo, portanto, o depósito feito pelos autores, a produção académica, a produção institucional e os recursos educacionais abertos, que na nossa instituição é uma área que no repositório ocupa cerca de 22% do conjunto de todos os documentos, do conjunto de documentos do repositório. Portanto, faz sentido, da forma como desenhámos este processo, que os recursos educacionais abertos sejam aqui destacados pela sua relevância estratégica, mas também pela sua dimensão, pela dimensão que é aqui em cena. Ora bem, então, em termos do conjunto do repositório, estes são dados há dois, três dias, porque os conteúdos estão sempre a entrar no repositório e podem variar, mas este há dois, três dias, vemos que do conjunto do repositório, o ODS 4, assume aqui uma relevância enorme, enorme mesmo. Seguida do 9, do ODS 9, que é Indústria, Inovação e Infraestruturas. Portanto, quisemos ver como é que este, para além do conjunto, as diferentes tipologias de conteúdos, o processo, como é que estavam representados. E então, temos aqui estas três tipologias, portanto, científico, são o depósito dos autores, académicas, dissertações e as teses, e depois o REIA. E vemos que se replica aqui a mesma perspectiva do conjunto. Temos o ODS 4, para estas três tipologias de conteúdos, e o ODS 9. Porquê é que o ODS 9 é tão relevante e se adequa de tal forma este alinhamento com a estratégia da instituição? Porque estamos a falar de ensino à distância, estamos a falar de e-learning, estamos a falar de plataformas. Portanto, faz muito sentido, e para nós, que estaríamos os dados passados à estranheza inicial, porque a indústria, inovação e infraestruturas, era aqui tão relevante na nossa produção, sim, nós temos, falamos muito de Moodle, falamos de tecnologias, falamos de plataformas, portanto, faz sentido. Portanto, aqui assim, o ODS 4 e o 9. A diferença aqui, deste amarelo, deste conteúdo REIA, tem a ver com a dimensão dos próprios conteúdos. Portanto, aqui não há uma proporção, há, de facto, a forma como eles estão representados, e sendo que os recursos educacionais abertos correspondem a 22% de todo o acervo, é natural que eles estejam aqui destacados. Mas há aqui um alinhamento da produção destas três unidades com a estratégia da instituição. Fomos analisar também os conteúdos da produtora, da editora EOAB, que é a editora da Universidade, e vemos que este alinhamento também se mantém. Portanto, quer o ODS 4, quer o ODS 9. Portanto, em termos aqui de sustentabilidade do projeto, temos analisado o compromisso dos autores, e vemos que este compromisso tem vindo a crescer. Estes são dados de 2020, colhidos em 2022, portanto 2021. Este ano ainda não fizemos essa análise, mas é evidente que a adesão dos autores tem vindo a crescer, o que é bastante satisfatório. Portanto, que lições é que nós aprendemos? Podemos melhorar o cumprimento das metas nacionais nos diferentes ODSs, nós, universidade. Podemos apostar em áreas transversais e interdisciplinares. Áreas, por exemplo, apostar na oferta formativa e na investigação, nomeadamente em sustentabilidade, tendo em conta que temos muita formação nessa área, e relacioná-los com o ODS 9, inovação e infraestruturas, onde se evidencia uma forte contribuição científica. Também aqui, em igualdade de género, transferência do conhecimento e cooperação regional e internacional, podemos aqui apostar, porque é uma área forte, conforme vimos ali na avaliação do Data Times. Evidencia-se também a eficácia do trabalho de sensibilização da comunidade, portanto aqui expressa no aumento do nível de compromisso dos autores, é muito gratificante para quem tem estado a desenvolver esse trabalho, ver aqui os números a crescerem de forma muito significativa. Temos feito também, fizemos a partir do ano passado, que foi implementar aqui uma ferramenta, que é o SDG Impact Assessment Tool, em que avaliamos a produção do repositório de acordo com estes padrões. E, portanto, vemos que os conteúdos têm impacto direto positivo num conjunto de objetivos, noutros terá menos, noutros não têm impacto, mas depois cruzamos esta avaliação feita internamente com a avaliação da D, que é o The Times, e vemos que há aqui também uma complementaridade, portanto, relativamente aos ODS nos quais a universidade é forte, 5, 8, 4 e 17, são de facto os que estão aqui identificados como impacto positivo. Isto é mais em termos de curiosidade, até porque esta ferramenta é uma ferramenta, sobretudo de autodiagnóstico e de aprendizagem, no qual nós vamos aprendendo, nós, pode ser aplicada a qualquer instituição, serviço, projeto, e no qual quem faz a avaliação aprende mais e mais sobre os próprios ODS, mas em termos aqui, digamos, de alguma forma de curiosidade, aqui aplica-se e há aqui assim uma correlação entre as avaliações externas e a autoavaliação interna, o que também é interessante verificar. Em termos de conclusões gerais, o reporte dos ODS, sendo feito de forma sistemática como ele está a ser feito, fornece indicadores que permitem avaliar o desempenho da sustentabilidade da instituição numa das suas componentes fundamentais, o ensino e a investigação. As publicações incidem sobre o ODS 4 e 9, o que evidencia o seu alinhamento com a principal área de atuação da universidade. O trabalho permite monitorizar a forma como a instituição corresponde aos compromissos da Agenda 2030 e ainda fornecer indicadores ligando com rankings externos. E ressalta-se a relevância da manutenção da aposta na formação e sensibilização dos autores, em particular nas áreas que estão menos representadas, porque há áreas aqui em que a adesão dos autores é menor, não trouxe aqui porque não seria tão relevante, mas continuamos a insistir que a formação, aliás a formação é sempre necessária em todos os níveis, porque queremos sempre fazer de melhor, queremos sempre evoluir, e isso se faz através da formação. Pronto, isto era a apresentação que aqui tinha. Muito obrigada pela oportunidade e pronto, estou disponível para as questões que entenderem colocar. Obrigada. Obrigada, doutora Magdalena. Trouxe aqui um olhar que acrescenta seguramente à nossa aprendizagem e este compromisso dos autores, um compromisso que se alarga naturalmente a toda a comunidade educativa, seja ela ao nível das escolas, seja ela ao nível das universidades, e creio que neste momento não me recordo se este ano em particular alguma das escolas está também envolvida em projetos da Unesco, mas em edições anteriores do projeto do Egueram, tivemos efetivamente escolas que também estavam a desenvolver projetos no âmbito das escolas Unesco e no fundo este desenvolvimento sustentável deve também fazer parte, e estou certa que nas escolas também isso acontece, das nossas agendas institucionais, mas também pessoais, porque como se ouve, e bem dizer, planeta ação um, e portanto cabe-nos a todos nós cuidar e que este compromisso também com o desenvolvimento sustentável fica aqui também o desafio, quem sabe também nas próprias escolas e nas bibliotecas escolares, fazerem também esta análise para se perceber efetivamente o compromisso e o envolvimento que possam no fundo já ter e dar visibilidade. Não sei se querem aproveitar a oportunidade de termos aqui a doutora Magdalena disponível para colocar alguma questão ou dizer algum comentário. Acredito que também isto de quebrar o gelo e de, no fundo, apreender a informação, não é? Mas, no fundo, aqui também mais uma via de trabalho para os educários, sem dúvida que é importante. Muito bem, e não havendo nenhuma questão, vou já dar a palavra aos verdadeiros protagonistas desta sessão, para usar a expressão usada pela minha querida colega e amiga Ana Carolina Cruz, que são os nossos alunos e os representantes das escolas envolvidas neste projeto. Pelo que eu consigo ver, a professora Maria José Malo deve estar ainda envolvida nas questões para as quais nos tinha alertado. A escola já está lá, já estamos a visualizar a Martinho Arias. Mas a professora acho que ainda deve estar ali atarefada pelo que consigo ver, não é, Carolina? Por daí ter estado com o vídeo oculto. Não, já está... Não me diga que entrou num timing certo, isto parece cinematográfico. Já está livre, professora Maria José? Pode ativar o seu microfone, não estamos a ouvir? A colega acaba de chegar, não sei se está a fazer o feedback. Agora fez um bocadinho só, mas ouvi-me-la bem, sim. E agora? Faz, sim, faz um eco. Faz um eco, não é? É que nós estamos com dois computadores em simultâneo. Não sei se estão ouvindo corretamente. Será que podia desligar o som do outro? Sim, é isso que estamos a tentar. No vosso circuito. Obrigado, depois não ouvi-me. Sim. Quer se puder o microfone ligado daquele computador do qual vão fazer a partilha? Bom, nós podemos também... Já nos ouvem, não já? Sim, perfeitamente, professora. Nós podemos também, depois, voltar a ligar, os microfones não poderão participar, optamos por fazer este tipo de apoio técnico, porque nos vai ser o mais viável. Então, penso que agora é desde a nossa escola, então... Certo, professora Maria José, eu peço desculpa. Ainda se ouve muito aqui uma ressonância que vai prejudicar a vossa apresentação. Não percebi, Eduarda, pode voltar a repetir? Ouve-se uma grande... Aqui um grande eco, portanto o áudio está muito límpido. Ok. Penso que já está resolvido agora. Faz favor, colega. Pode falar com você? Agora sim, agora sim. Ah, ok, ok. Perfeito. Professora Maria José, você tem a palavra? Certo. Então, penso que é a vez de... Só para fazer aqui um pequeno aviso, que nós não nos esquecemos de fazer logo de início. Nós temos aqui uma espécie de código sonoro para o qual gostávamos de chamar a atenção de todas as escolas participantes. E nós esperamos que ninguém leva mal, mas é para fazer como já se faz nos congressos a sério, no ensino superior, que é dar aqui um pequeno sinal quando nós nos estendermos muito no tempo da nossa apresentação. Um pouco como aqueles galardoados com os Oscars, que às vezes se entusiasmam muito a falar, e depois há aquela musiquinha de fundo que funciona como um convite para saírem de palco. Então, espero que ninguém se ofenda com isso. A Carolina pode agora exemplificar que tipo de som é que se vai ouvir. Não sei se já está a postos, mas podemos nós próprias fazer essa experiência. Pronto, eu estou já a falar demais, estão a ouvir? É este sinal muito delicado, muito subtil, que nos vai avisar. Peço desculpa, esquecemos de avisar isso do início. Mas fica já aqui esta indicação, está bem? Portanto, não se assustem quando ouvirem o som. É mesmo para cumprirmos o tempo alocado a cada escola, de maneira a que todas as escolas possam, nas melhores condições possíveis, apresentar o resultado do seu trabalho ao longo deste ano. Está bem? Professora Maria José, a palavra é sua. Muito obrigada. Penso que não nos vamos alongar. Não vamos precisar dos cinco minutos. Então, relativamente ao projeto da nossa escola. Portanto, o projeto da nossa escola desenvolveu-se com uma turma de décimo ano do curso científico-humanístico e enquadrou-se num estudo de história local. Portanto, no fundo, o trabalho integrou-se também nos objetivos e nas aprendizagens essenciais da disciplina de História e A. e a própria disciplina, ela vai privilegiar como método de trabalho a pesquisa, a análise e a crítica exaustiva dos diversos tipos de fontes. Portanto, no fundo, estávamos aqui numa situação privilegiada porque a própria disciplina, em termos metodológicos, aponta para o trabalho com fontes, com validação da informação e, portanto, o trabalho desenvolvido no âmbito do EIWARE foi um reforço destas competências que são inerentes, quer à disciplina, quer à literacia da informação. Relativamente aos aspectos, gostaríamos de destacar no trabalho. Portanto, uma aposta muito grande no trabalho colaborativo, em termos de professora bibliotecária, foi para mim muito gratificante trabalhar com a colega da disciplina porque foi possível realizar um trabalho sistemático e continuado no tempo. A turma também colaborou e eu quero dar os parabéns aos alunos que se esforçaram e que tentaram fazer o seu melhor. Foi uma experiência nova porque, apesar de terem realizado trabalhos no ensino básico, a metodologia, portanto, agora foi um pouco diferente na linha de um trabalho académico, um trabalho verdadeiramente académico e, portanto, eles começaram a dar, penso eu, os primeiros passos a esse nível. Como pontos fortes, então eu valorizaria o trabalho autónomo e o recurso às metodologias ativas e a possibilidade de realizar, então, o trabalho num período alargado de tempo e num período de um trabalho sistemático e continuado. Relativamente, há aspectos a melhorar, portanto, é lógico que um trabalho deste âmbito e com esta empregadura aponta sempre a algumas fragilidades que convém ter em conta em próximas edições e relativamente também ao trabalho com a própria turma. Eu destacaria, portanto, o grau de exigência deste tipo de trabalho. Portanto, os alunos ainda estão a iniciar o secundário. O próprio ciclo de ensino já é bastante exigente. O décimo ano é um ano com uma sobrecarga muito grande em termos letivos e muitas vezes faltou tempo para poder desenvolver esse trabalho. Os próprios alunos acabam por estar um pouco absorvidos com várias disciplinas, disciplinas diferentes e, portanto, para eles também é um trabalho exigente. Temos consciência que foi mesmo os primeiros passos e, portanto, só poderá ser consolidado se este trabalho tiver continuidade, não apenas no âmbito desta disciplina, mas no âmbito global de outras disciplinas do ensino secundário. E, portanto, resumindo, serão estes os aspectos que nós destacaríamos. Penso que agora teríamos de dar então a palavra aos nossos porta-voz. Exatamente, professora. Muito obrigada pela concisão e pela clareza da sua apresentação e agora daríamos a palavra aos seus alunos. caríssima Beatriz e caríssimo Marco, não é? Beatriz e Marco. Exatamente. Eles vão se aproximar então do micro para fazerem a apresentação. Muito bem. Beatriz e Marcos, estão preparados? Já vou aqui destacá-los. bem, Beatriz e Marcos. Está bom. Há ali um problema com o som que já vai ser resolvido. Olá? Olá, nós somos a Beatriz e o Marco. Somos o décimo C da turma de Línguas e Humanidades da Escola Secundária Martinho Árias. Os nossos trabalhos são do Conselho de Soura, são constituídos por quatro grupos de trabalho e serão publicados posteriormente individualmente. Contudo, para termos uma amostra global de cada trabalho, elaborámos um recurso coletivo que contém um excerto de todas as produções que a nossa turma realizou sobre o tema Sour, da Fundação à Modernidade. Pois alguns estudaram monumentos do período medieval e outros grupos investigaram sobre o século XIX. O projeto E-Ware foi desenvolvido no âmbito da disciplina de História A, com a ajuda das bibliotecas municipal e escolar. Os temas de História local pesquisados foram desenvolvidos e pesquisados também no âmbito dos períodos históricos que foram desenvolvidos na aula. Como já foi referido, os nossos trabalhos foram realizados à volta do tema o Conselho de Sour, a partir do qual aprofundámos os subtemas, por exemplo, fomos à descoberta do documento que concedeu à nossa terra o Estatuto do Conselho, o Foral de 1111, pesquisámos sobre os momentos importantes como foi o Castelo, a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de Sour. E ficámos a conhecer melhor figuras importantes. Neste caso, o patrão da nossa escola, Martinho Arias. Em todos os trabalhos há aspectos positivos e negativos e vamos salientar como positivos o facto de ficarmos a conhecer mais da nossa história do Conselho e de promenores que nunca pesquisámos ou que não são tão referidos e alguns edifícios que ainda não conhecíamos. Ficámos a saber redigir e elaborar um trabalho de pesquisa corretamente com todas as etapas e os seus componentes. por exemplo, com a utilização do modelo Plus, a pesquisa do contato das bibliotecas e utilizar formas mais eficazes na pesquisa de internet verificar se a informação é válida e elaborar as bibliografias corretamente. Também com a ajuda da biblioteca municipal e das professoras nós tivemos uma visita de estudo uma viagem no tempo ao Conselho de Tesoura para ficarmos a saber mais. Quando tudo nem tudo foi perfeito ainda temos alguns aspectos a melhorar como por exemplo aprender a trabalhar de forma mais eficaz tomando os trabalhos mais criativos isso exige mais tempo para podermos explorar alguns aplicativos foi essa uma das dificuldades apontadas por todos os grupos. Sentimos que precisámos também de mais tempo para realizar a pesquisa de todo o resto estando em conjunto todos os elementos dos grupos. Muitos de nós não vivem nos mesmos locais e nem sempre conseguimos fazer os trabalhos todos por videoconferência. O nosso tempo da escola também é muito preenchido para conseguimos fazer tudo. O nível da exigência deste trabalho que nunca nenhum outro trabalho realizámos em anos anteriores teve. Também foram pontos a favor mas considerámos que nos forçámos a aprender para conseguir melhorar. Obrigada pela vossa atenção. A licença. Muito bem muito obrigada muito obrigada Beatriz muito obrigada Marco pela vossa excelente apresentação pela fluência do vosso discurso pelas pistas que aqui nos deixaram sobre o que este projeto implica e naturalmente da nossa parte temos que vos deixar aqui os parabéns por todo o trabalho desenvolvido. Quando os próprios alunos destacam o nível de exigência de um projeto e de um tipo de trabalho que não tinham feito antes esse é um sinal de que se progrediu para uma etapa seguinte já se tem consciência de que é preciso fazer ou que é preciso adotar determinados comportamentos durante a pesquisa que são essenciais e que exigem muito de nós não é verdade a primeira etapa de aquisição dessas competências é sempre a mais crítica a mais trabalhosa depois a partir de aqui farão o vosso caminho com todo o manancial que adquiriram este ano com este projeto com certeza que depois vão continuar e já não vão dar um passo atrás a partir de agora é consolidar correto? E eu acho que agora já podemos passar a palavra à próxima escola sei que a Santos Simões está a resolver ainda umas questões técnicas e passaríamos então à escola secundária Adolfo Portela agora vamos sair aqui relativamente da zona centro do país e vamos mais a norte aí para a Águeda olá Águeda temos aqui já a professora Luísa olá atenção alguém interveio fui eu Eduardo fui eu a Santos Simões já está tudo bem está bem é só para acordar esta sessão está a ser bafejada aqui pela sorte sempre que eu digo estão com um problema alguém diz não, não já está resolvido portanto isto revela muito aqui do espírito de resiliência e de resolução de problemas do nosso grupo fantástico grupo muito bem professora Carminda então vou dar-lhe a palavra olá Águeda professora pode já começar a sua intervenção vou aqui destacar para toda a gente muito bem tem a palavra professora Eduarda não é Águeda é Guimarães certo professora Carminda desculpa eu estava agora já estou também eu é que estou a falhar não são os nossos queridos grupos eu ia para Águeda com o plano B mas Santos Simões já está aqui preparado para entrar não é? já está aqui na imagem Santos Simões não, mas a Águeda pode entrar primeiro nós ainda estamos ainda estamos a descomprimir um bocadinho porque foi muito confuso arranjarmos espaço para realizarmos esta sessão portanto se não se importar a Águeda vai primeiro se não se importar não há problema algum não há problema algum Águeda professora Luísa Assunção posso já colocar aqui em destaque para toda a gente sim então vamos ver aqui a escola de Águeda a escola de Águeda Adolfo Portela vamos ver aqui se tenho aqui o quadradinho correto para destacar vamos lá ver Adolfo Portela Regina Gaspar já está aqui muito bem professora Regina tem a palavra e depois obrigada bom dia espero que nos aconteça outro por causa como acabou de acontecer que ficamos sem internet portanto nós somos da escola secundária Adolfo Portela este projeto desenvolveu-se em colaboração com a disciplina de português mas em primeiro lugar queria agradecer a oportunidade que nos foi dada principalmente a mim em termos de aprendizagem que eu realmente aprendi muito e quero agradecer à minha coordenadora doutora Isabel Nina por me ter proporcionado realmente esta esta formação já o ano passado eu tinha assistido tive a oportunidade de assistir a esta última sessão e realmente mal eu sabia que tínhamos oportunidade de o fazer este ano também como participantes então nós realmente fizemos uma primeira planificação em que iria de encontro ao programa de português e os alunos estavam realmente numa parte em que estavam a analisar as crónicas de Dom João I mas as coisas realmente começaram a não funcionar bem porque era sempre mais do mesmo e os alunos acharam que não lhes estava a trazer nada portanto tivemos que dar a volta à situação e realmente marcar a diferença e mudar a temática desta do trabalho portanto estes alunos são alunos que realmente estão em humanidades mas nós quisemos que lhes fosse dado mais uma oportunidade de leitura do mundo leitura do que se passa à volta deles de uma leitura informada para que depois também eles pudessem ter voz e a sua palavra a dizer sobre esse próprio mundo e portanto foi feita uma nova planificação em conjunto com a disciplina de português em termos de pontos fortes e de competências adquiridas seria um envolvimento ativo dos alunos era importante para nós que eles aprendessem fazendo que eles não fossem a parte realmente apenas de receptores da informação mas sim em que eles iriam ser os membros ativos e na sua própria aprendizagem portanto nós queremos formar queremos ter uma escola que forme alunos que se questionem sobre o mundo que sejam que desenvolvam o sentido o seu sentido inquiridor acerca do mundo que os rodeia vimos neste neste trabalho a oportunidade de reforçar o papel da biblioteca escolar como sendo facilitadora do desenvolvimento da literacia crítica da informação e também valorizar a própria voz do aluno estes alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre aquilo que eram as suas práticas em termos de pesquisa como é que eles pesquisavam e apresentaram também este seu trabalho este projeto numa numa reunião de flexibilidade curricular eu penso que eles tiveram oportunidade de olhar sobre o mundo que os rodeia por exemplo tivemos um olhar sobre como era usar o chat de GPT que tanto se falava e tanto se continua a falar em termos de literacia da informação tenho a dizer também que tenho ideia que nós apenas estamos no início do trabalho com a literacia da informação e que muito mais haverá para fazer para o ano uma das fragilidades e aspectos que a melhorar que eu tenho a dizer será também como disse a minha colega anteriormente a falta de tempo falta de tempo para ser uma prática sistemática e prática do aprender a fazer no ensino secundário ainda há muito a ideia de que há e há de facto muitos conteúdos para dar a preparar para exames e as disciplinas tendem muitas vezes a funcionar de uma forma compartimentada tendem disto realmente os exames finais por outro lado os professores também na sua generalidade também não estão conscientes da importância da formação na literacia da informação e quando pedem aos alunos um trabalho ainda não estão realmente conscientes de que há passos que lhes podem ser facultados formas de pesquisar que realmente podem aprender e portanto por vezes o professor bibliotecário é visto como mais um professor que tem outras coisas para ensinar os alunos mas que nada tem a ver talvez com as disciplinas que os outros professores estão a lecionar portanto uma estratégia ou uma forma de melhorar será num próximo ano letivo começar logo de princípio num ano sugiro que seja o décimo ano que é o primeiro ano do ensino secundário e que e que seja feita uma consciencialização da importância desta literacia com todos os professores a lecionar o décimo ano e mais não tenho a dizer vou passar a palavra aqui a estas meninas que tiveram a simpatia de estar aqui connosco hoje muito obrigada professora pela excelente apresentação aqui que nos deixou e pelos e pelos assuntos que nos trouxe que são de uma grande relevância e que vão mesmo ao ponto das questões que talvez possam representar aqui alguma resistência à implementação do projeto mas o projeto tal como diz a professora é absolutamente essencial para facultar aos alunos não só um envolvimento ativo na sua aprendizagem destaca a expressão que usou aprender fazendo não é e permitir que eles tenham uma leitura informada do mundo e é precisamente para esse caminho que a biblioteca também com uma expressão que usou fazer com que os alunos tenham voz e tenham uma consciência crítica daquilo que os rodeia é precisamente aí que se encontra aqui o cerne do nosso projeto é isso que marca também a missão das bibliotecas escolares achei excelente a informação que nos deixou que já através deste projeto houve aqui uma reflexão crítica sobre a aplicação da inteligência artificial no caso do 7GPT portanto nota-se claramente que é uma escola que está muito alinhada com os grandes desafios que são atualmente às escolas e à educação e para a qual e para os quais não é para esses desafios a literatura é absolutamente imprescindível portanto muito obrigada pela partilha que aqui nos deixou e que naturalmente iremos retomar depois mais tarde aqui na sessão de outras partilhas e debates e agora não poderia deixar de saudar a Catarina não é? onde é que está a Catarina? pode assinar-nos a Catarina a Eunice olá Eunice e a Leonor que é para nós sabermos quem são a Leonor só pode ser o terceiro elemento não é? Leonor Ferreira correto? não, não, não há aqui um engano não é Leonor diz a outra Érica 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 perdão Érica as minhas desculpas já é não, eu é que enviei o nome errado pelos vistos ah, não faz mal não faz mal a falha foi minha peço desculpa não, não, não é apenas um pequeno por menor então eu dou já a palavra à Catarina a Eunice e à Érica faça um favor Bom dia a todos estamos aqui para representar a nossa turma o DSMG do curso de Línguas e Humanidades da Escola Secundária do Portela e vamos falar sobre a nossa experiência neste projeto este projeto teve o objetivo de nos ajudar a ser jovens autónomos a ter autonomia na busca do saber a saber associar os conteúdos às diversas disciplinas porque a escola não podia ser um à parte da vida real ajudou-nos a saber questionar o mundo a questionar-nos sobre o que está à nossa volta e reforçou o papel da biblioteca escolar no sentido de não ser só um sítio onde nós podemos ler e estudar mas um sítio que nos fornece ferramentas para analisar os recursos que vemos online e que também lemos e que também lemos no fundo com este projeto ganhamos consciência sobre como pesquisar em relação aos pontos fortes de trabalho queria desde já salientar a sensação que mais cativou a nossa turma que foi um workshop com o tema da liberdade onde nós verificámos os vários tipos de liberdade que há e verificámos também que hoje em dia continua a haver censura o que nos preocupa enquanto alunos e enquanto seres humanos num mundo que deveria ser livre passando realmente então para os pontos fortes de trabalho achámos importante que com este trabalho tivemos a capacidade de olhar para o passado para compreendermos o nosso presente e desta forma sermos capazes de formular a nossa própria opinião e conseguirmos valorizar a nossa voz termos uma voz na sociedade desenvolvemos a capacidade de vermos mas não acreditarmos em tudo de sabermos analisar o que é que pode estar por trás da informação e de conseguirmos chegar por vezes ao cerne da questão e de perceber melhor aquilo que lemos e abordámos também temas bastante importantes como o plágio aprendemos a fazer referências de imagens aprendemos mais sobre a censura neste projeto abordámos alguns temas e entre eles os principais foram a inteligência artificial nomeadamente os chatos e aptos fontes fin dignas e a censura nós como turma não tivemos tempo para colocar tudo em prática e por parte de alguns professores não existe a consciência de importância da literatura da literatura da informação das pesquisas concluindo nós achamos que este projeto deve ter continuidade e deve ser partilhado com outras turmas de secundário não só com as turmas de humanidade mas também com as turmas de ciências e tecnologia porque nos fez refletir sobre temáticas muito importantes como o plágio a importância da pesquisa e saber analisar o que pode estar por trás da informação obrigado pela vossa atenção e também nós muito bem muito obrigada muito obrigada Catarina Catarina e Eunice e Erika pela brilhante apresentação que fizeram não consigo deixar de destacar a recorrência da palavra liberdade que vocês usaram a recorrência da palavra voz e efetivamente as duas estão ligadas quando nós pensamos que tal como disse vai-me perdoar se eu me enganar no nome a Catarina acho eu que é não acreditar em tudo o que nós lemos sermos críticos quando fazemos essa leitura e sabemos a Catarina usou uma expressão que eu achei curiosa e que é fundamental no exercício de cidadania ativa saber o que é que está por detrás de algumas coisas que nós lemos é isso mesmo ora para termos uma voz ativa na sociedade nós temos que ter a competência de saber validar as fontes em relação às quais nós vamos buscar informação nós temos que ter a competência de distinguir por exemplo o viés alguma publicação tendenciosa algumas segundas intenções que algumas publicações têm ora para nós conseguimos fazer isso nós temos que treinar as nossas competências de literacia e as competências que vocês elencaram o saber refletir sobre o plágio saber fazer referências serem autónomos na pesquisa que estão a fazer terem consciência a palavra consciência aqui é tão importante ter consciência dos passos que estão a dar para extraírem essa informação vocês estão claramente num ótimo caminho eu não sei se o doutor Henrique Coelho se juntou a nós aí na mesa é o doutor Henrique Coelho bem me parecia que era o senhor diretor e eu não poderia deixar de lhe dar os parabéns pelo excelente trabalho eu acho que esta sessão aqui ouvindo a professora ouvindo estas alunas com esta propriedade da palavra com este uso da palavra e com esta consciência e com esta maturidade atrever-me a dizer na apresentação das questões portanto é um diretor que tem todos os motivos para estar muito orgulhoso pelo trabalho que está a fazer não sei se o senhor diretor nos quer dizer algumas palavras seu diretor não haverá muito a acrescentar nós estamos estão as escolas todas neste momento com um volume de trabalho enorme relativamente ao ano que está a encerrar mas como é óbvio estamos já a pensar no próximo ano letivo estamos muito aí e este é um tema é um assunto que me preocupa e que eu vou colocar seguramente na agenda nas prioridades da nossa ação tendo em conta também aquilo que aqui foi dito mesmo como uma das alunas que a Érica referia precisamente desta necessidade de não ficarmos por aquela turma ou por aquela área porque o assunto que estamos aqui a tratar não é específico de nenhum curso em particular leva-nos para alguma reflexão para o papel da escola e para o papel da escola nos dias de hoje com o ritmo e com a evolução que as coisas têm tido e em particular estas questões ligadas já na interação da informação de todos falarem quase ao mesmo nível os que sabem os que não sabem os que têm uma boa intenção e os que obviamente nos querem manoeuvrar condicionar e de alguma forma condicionar a nossa liberdade que aqui foi referido portanto é um tema que me que me merece muita atenção e que vai levar a que no próximo anelético algumas ações sejam desenvolvidas na escola de uma forma naturalmente pensada sem acreditar que vamos resolver os problemas todos ou que vamos chegar a todos os anos de escuridade da mesma forma mas com algum realismo mas também com deemozia avançarmos nesta nesta matéria e nestas e no encontro destas preocupações que nos estão a acertar portanto é um gosto também estar aqui com estes alunos tenho pena de não poder estar aqui a tempo inteiro e por isso já estive já saí e já voltei mas não estou presente de alguma forma também e aqui em particular com a nossa professora e muito caro e temos conversado muito sobre estas matérias e vamos continuar a fazer Obrigado Muito bem Muito obrigada Sr. Diretor pelas suas palavras deixo já aqui a dica de que para o ano a escola pode habilitar-se a ser distinguida com o selo EURBE que é uma distinção simbólica que atribuímos às escolas que continuam este trabalho e que vão aos poucos como o Sr. Diretor disse com realismo e teimosia passo a passo não se pode alargar a todos ao mesmo tempo nós sabemos isso não é execuível mas com passos seguros ano após ano vão alargando a um número cada vez mais alargado de turmas portanto contamos convosco para o ano vocês já estão EURBE e temos a certeza que para o ano vamos ter o gosto de vos atribuir o selo de distinção EURBE Muito obrigada e até breve está bem eu agora passaria a palavra mais a norte ainda um bocadinho mais a norte a Guimarães que já deve estar preparada professora Carbinda posso agora eu sou a Helena sou a Helena também Olá Helena Olá Estou terrível peço desculpa professora Helena pode ter a palavra Bom dia eu vou pedir aqui aos meus meninos para fazerem menos barulho eles estão um bocado agitados peço desculpa por este atraso foi muito complicado nós conseguimos entrar online primeiro por causa da prova da tradição depois por causa da ocupação do espaço da biblioteca nós não estamos eu não estou no meu espaço porque eu sou bibliotecária estamos aqui numa sala nas profundezas da escola portanto não me sinto muito à vontade neste espaço mas vamos tentar dar o nosso melhor então bom dia eu sou a professora Helena Salazar sou professora bibliotecária quando nos foi lançado o desafio para participarmos desta formação portanto eu falei com o diretor da minha escola e decidimos que deveríamos escolher uma turma do ensino profissional não só porque não estão tão pressionados pelos exames pela realização de exames portanto tem um bocadinho mais de liberdade para fazer coisas diferentes como também são alunos que vão precisar de ferramentas para no final do curso profissional a fazerem uma apresentação de defesa da PAP e muitas vezes a parte da referenciação de bibliográfica da pesquisa falha porque eles não têm conhecimentos nem competências para o fazer se escolhemos o curso profissional de esporto porque é uma turma bastante grande são 30 alunos e é uma turma muito, muito, muito ativa muito empenhada naquilo que faz são alunos são os nossos alunos é livre foi escolhidos a dedo é um curso que tem muita procura temos 30 alunos no curso e sempre alunos em lista de espera então decidimos selecionar esta turma por isso envolvemos as disciplinas da área de integração da qual faz parte a minha colega Carminda que também está online a partir de casa a disciplina de TIC porque há alguns conteúdos que são coincidentes e também a disciplina de português portanto eles depois irão falar sobre o projeto em si eu gostei muito de fazer esta formação foi uma oportunidade de conhecer esta metodologia não conhecia sou professora bibliotecária também só há 3 anos portanto foi uma oportunidade de enriquecer os meus conhecimentos e foi também principalmente foi uma oportunidade de construir novos documentos digitais de apoio à biblioteca de apoio ao trabalho que faço na biblioteca portanto antes de mais estabelecemos porque não estava estabelecido na escola um guião de pesquisa de informação escolhemos o Big Six em conjunto com os professores de TIC porque eles também estavam à vontade com este modelo portanto isso foi logo o primeiro ganho foi termos uma ferramenta de pesquisa comum a todos a todos os alunos da escola foi o Big Six depois quando tivemos aquela sessão online no dia 11 de janeiro creio eu em que a equipa apresentou uma série de recursos que os alunos admitiram que de facto eram quase a única exclusiva bibliografia que usavam nos trabalhos e então em conjunto com a minha colega da área de integração decidimos fazer uma espécie de formação sobre como consultar as páginas da Wikipédia foi muito bom porque eu também fiquei a conhecer eu não sabia da complexidade de informação que traz uma página da Wikipédia tinha algum preconceito e de facto percebemos em conjunto com os alunos que era um bom recurso se fosse trabalhado com conta peso e medida e então fizemos uma sessão de formação com a Wikipédia fizemos um material de apoio fizemos uma ficha de pesquisa em que se incluíam os pontos fracos os pontos menos bons de uma página da Wikipédia de maneira que eles avaliem se a informação é válida ou não depois também estabelecemos está? Estamos a ouvir? Foi abaixo? Não, não professora estamos a ouvir em alguns momentos já assim uns pequenos cortes mas consegue-se acompanhar o seu discurso sim de vez em quando fica assim a imagem um pouco parada o som parece que fica assim um pouquinho com corte mas temos estado a acompanhar professora pode continuar alguém tem um telemóvel se faz favor algum que não tenham conseguido ouvir eu acho que não mas eu vou eu vou pôr aqui o meu telemóvel a fazer a fazer hotspot porque eu acho que estão a correr provas de aflição e é isso que está a sobrecarregar a rede muito bem professora aguardamos um pouco olha já me estão a ouvir melhor? sim então eu estava continuando o meu raciocínio eu estava a falar da criação de um tutorial de apoio à pesquisa das páginas da Wikipédia e depois também foi estabelecermos que na escola iriam ser usada a referenciação APA porque é a referenciação que está associada ao Word portanto que é uma ferramenta que os homens usam no dia a dia e tem essa funcionalidade que era completamente absolutamente desconhecida essa parte foi trabalhada mais pela minha colega Carminda em contexto de sala de aula e de futuro em conversa com o coordenador dos cursos profissionais pensamos que é de suma importância incluir estes conhecimentos no curso dos alunos em articulação com a biblioteca e com outras disciplinas e esperemos fazer isso para o ano e se a experiência correr bem então vamos candidatar-nos ao selo o AIRPR e eu agora vou pedir aos meus alunos para fazerem a apresentação eles estão ali um bocadinho longe se não ouvirem bem queiram por favor avisar que eles aproximam-se certo, certo professora muito obrigada pela sua apresentação e eu dou a palavra à Helena a Helena já está preparada para intervir peço desculpa Helena Helena pode começar eu estava a interrompê-la podemos falar depois no fim Helena tem a palavra continua Olá bom dia a todos eu sou a Helena Moreira e estou acompanhada pelo meu colega Brian Fernandes e somos alunos do curso profissional professor agora tivemos uma interrupção Olá consegue ouvir-nos? A imagem ficou congelada e deixamos de vos ouvir são os constrangimentos técnicos todos nós sabemos disso que às vezes já é há estes pequenos problemas talvez ali posso pedir aqui ajuda ao Rui Rui seria possível contactar a professora Helena Estou sim eu estou a entrar em contacto a tentar ligar para tentar perceber o que é que aconteceu Eduardo está bem? Certo pronto a professora saiu agora foi a falha da internet mas isso acontece sabemos que é mesmo assim já estão de volta já estão de volta já estão já estão agora já não vai falhar consegue ouvir-nos professora Helena? pronto então podemos retomar eu vou pedir à Helena para retomar para nós ouvirmos tudo bem agora a partir do início sim? a Helena então vai começar certo certo bem continuando no âmbito desse projeto trabalhamos em área de integração com a professora Carmin da Cunha também tivemos o apoio da professora Helena da biblioteca de professores de supervivência de TIC começamos por ver quando se faz um trabalho de investigação usando o modelo Big Six para isso a professora Helena mostrou necessidade aos trabalhos e o professor TIC apoiou nas casas das idades depois foi o momento de escolher os temas do trabalho em área de integração no módulo de desenvolvimento sustentável e como somos alunos de esporto todos escolhemos trabalhos no âmbito da sustentabilidade na prática de artes também convidamos o laboratório da paisagem de Guimarães para nos ajudar a perceber essa questão e tomarmos consciência da pegada ecológica no dia 11 de janeiro tivemos uma ação online e ficamos curiosos em relação às potencialidades das páginas da Wikipédia que é efetivamente a pesquisa mais usada por nós e a professora Helena deu-nos uma ação sobre o dobro na aula de AI a professora Carmina encontrou-nos como fazer uma referenciação bibliográfica usando o modelo APA e as funcionalidades do Word o trabalho de investigação será realizado até o final das aulas no nosso caso no final de janeiro estamos conscientes que a nossa maior dificuldade é a organização das ideias e a gestão a parte mais interessante do projeto foi a aprendizagem de novas funcionalidades e ferramentas que já utilizamos há muito tempo queremos agradecer esta oportunidade e a vossa intenção até uma próxima muito obrigada muito obrigada Helena e Brian pela excelente apresentação e não posso deixar de destacar aqui alguns elementos presentes na apresentação quer da professora Helena quer aqui dos nossos brilhantes alunos Helena e Brian e eu destacaria logo pela necessidade que identificaram de incluir este projeto de integrar os princípios deste projeto numa das atividades mais importantes dos cursos profissionais que é a realização das PAP e realmente é isso que nós pretendemos com este projeto é que ele não seja um extra que ele se integre naturalmente nas práticas e nas ações estratégicas dos vários cursos e nos currículos dos alunos portanto não deixaria de destacar esse aspecto como muito positivo e outro muito positivo que eu não deixaria também de destacar foi a questão que a professora aqui nos indicou que desfez preconceitos e eu acho que isso é extraordinário o que nós também pretendemos é isso é que alargando as nossas competências de pesquisa alargando e sedimentando as nossas competências na área da literacia de informação a consequência costuma ser mesmo essa desfazemos preconceitos e conseguimos separar o trigo do joio e conseguimos igualmente ter um entendimento mais crítico e muito mais ajustado à realidade das várias fontes que temos ao nosso dispor nesta sociedade de informação que nos convoca a todos para agir e para trabalhar de outras formas destacaria também aqui o facto de vocês já terem adotado ferramentas comuns na escola que é o caso do modelo de pesquisa e isso pode ser muito facilitador para o tal trabalho de alargamento de que falava o senhor diretor Henrique Coelho há pouco que aos poucos vai-se alargando com passos seguros não se pode alargar de um momento para o outro toda uma realidade mas essas tomadas de decisão na área da gestão pedagógica já são bons sinais já são boas motivações para que esse caminho seja feito de forma mais segura e sólida portanto os meus parabéns destacaria também na questão da apresentação dos alunos e parece que a doutora Madalena Carvalho na sua intervenção inicial fez aqui uma intervenção que deve ter reunido aqui um interesse particular desta escola uma vez que eles trabalharam nos objetivos do desenvolvimento sustentável e muito bem a forma como eles também conseguiram posicionar os aspectos mais positivos e destacar igualmente o útil que foi para eles conhecerem melhor como funciona a Wikipédia e desfazerem esses preconceitos eu tenho a certeza que a partir de agora professora com a sua ajuda eles vão ser aqui uns leitores e uns pesquisadores muito mais críticos e mais criteriosos dessas fontes de informação e deixo aqui os meus parabéns aqui a esta equipa muito bem e apesar de terem estes constrangimentos técnicos foram resilientes e mantiveram-se aqui sempre muito focados na sua apresentação portanto professora Helena Helena e Brian até breve está bem? até já no nosso comentário muitos parabéns e eu agora passaria a palavra mais a sua agora estamos a descer e vamos até Louras olá Louras Louras escola secundária de camarade professora Ana Paula está por aí? olá eu já vi onde é que está aqui o quadradinho Louras Louras está aqui já apanhei vou aqui destacar para todas as pessoas olá Louras olá olá professora Ana Paula e devo ter aí a Desejada e a Inês quem é Desejada eu olá Desejada olá Desejada tem um nome lindo Desejada e a Inês está bem não é? muito bem elas são são um doce umas meninas um doce parecem parecem e estamos aqui ansiosos para as ouvir daqui a pouco mas passaria já a palavra aqui à professora Ana Paula professora Ana Paula Olá muito bom dia desculpem o atraso mas hoje tivemos as provas de aferição e por isso não iniciámos não tivemos aqui desde o início em relação ao projeto o que é que nós fizemos o que é que foi feito acho que ainda somos uns bebés a sensação que eu tenho é que ainda somos uns bebés neste processo todo porque foi aprendizagem para nós professores eu e a minha colega Albertina que neste momento não está aqui porque está no Secretariado de Exames e fazer tudo isto em termos de conseguir envolver uma turma porque não é fácil numa escola com imensas imensas carências ao nível dos processos de aprendizagem é uma escola tape e tentar incutir nos alunos a responsabilidade de uma pesquisa correta e na elaboração de um trabalho de pesquisa com o princípio meio e fim daí nós temos escolhido uma turma décimo ano e dada a minha colega ser de história e nós estamos sempre com o problema que a história neste momento está a ser muito pouco privilegiada ao nível dos currículos e achamos que é uma disciplina extremamente importante eu também dou a área de integração numa turma décimo ano e tentei aplicar algumas situações aos meus alunos e tentar fazer com que os alunos percebessem que a informação está aí para nós a usarmos mas temos que usar de forma correta e crítica portanto foi este o nosso principal objetivo embora com muitas dificuldades porque os meninos têm muitas como é que eu ia dizer trazem de trás hábitos que são difíceis de fazer desmontar e voltar a reorganizar e a repensar o que fazem quando elaboram um trabalho depois foi uma aprendizagem para nós todas para nós todos porque os documentos que a RBE tem e que a equipa nos facultou ao longo das várias sessões foram extremamente úteis mas também foi uma aprendizagem para nós e pronto e o que é que nós queríamos fazer também começar a organizar uma espécie de um infográfico um padlé de moda com estes recursos novos para que nós pudéssemos depois facultar à comunidade aos outros professores não tivemos não foi fácil primeiro envolver os alunos porque eles são muito receptivos às coisas mas depois passar da teoria à prática os resultados não foram aqueles que nós pretendíamos de uma determinada forma mas depois há uma consciência deles de que foi muito útil para eles observar e nas sessões que tivemos aqui devo salientar e agradecer a colaboração da nossa coordenadora interconselha doutora Margarida Chaves que nos deu um apoio deu-nos o incentivo para continuarmos depois portanto não foi fácil às vezes cumprir com o calendário porque temos sempre muitas atividades a biblioteca temos as atividades e a dificuldade de cumprir com os calendários não foi fácil isso foi uma impossibilidade nossa tal como o doutor da escola que falou há pouco as escolas estão muito subcarregadas com imenso trabalho tivemos uma série de adversidades foi as greves dos professores portanto e isso tudo isso impediu que nós cumpríssemos portanto com isto também tivemos Erasmus o meio tivemos esse pronto tudo isto é difícil depois o planeamento inicial incidiu na história fizemos um trabalho na base portanto da pesquisa local sobre história local relacionada local melhor dizendo nacional ao nível da importância da romanização na Península Ibérica tivemos uma segunda tentativa mas depois já não conseguimos dar continuidade que era a questão dos conselhos e no final fizemos um trabalho com eles sobre o Renascimento e foi interessante que eles aí consciencializaram um pouco mais a evolução que tinham feito desde o início em que tivemos uma primeira sessão de apresentação da biblioteca com os recursos que ela tinha e perceber o que é que é a CDU e como é que se funciona com a CDU e como é que se pode pesquisar também os recursos que é o recurso que é o livro além do recurso digital pronto eu tenho aqui eu não vou dizer mais nada acho que é assim só tenho duas coisas a dizer para concluir foi muito útil para nós enquanto pessoa bibliotecária e enquanto professora toda esta disponibilização de bons recursos para nós depois podermos facultar aos nossos colegas nós adotámos o Big Six como metodologia as colegas a colega de TIC que está cá não sei se vai continuar para o ano também diz que já há aplicado a metodologia TIC e nós queríamos fazer implementar a metodologia Big Six também nos mais pequeninos porque acho que é dos mais pequeninos que se começa mas vai depender da abertura que as pessoas têm e temos muitas vezes temos tido muita falta de professores e professores com abertura nem sempre é fácil para ter tempo para adaptar o currículo a estas necessidades porque uma coisa que nós notámos foi como fazer uma capa quais são como é que se deve fazer uma capa apesar de nós fazermos um guião com as várias indicações como fazer uma boa pesquisa que tipo de perguntas é que fazemos fazer eu acho que tudo isto são sessões do workshop que deveriam ser todas elas faseadas quase que cada sessão cada aprendizagem devia ser uma oficina e nós não temos tempo para essas oficinas todas e é isso que é pena depois o que eu penso é que poderia ser portanto temos tantas situações de recuperação das aprendizagens aqui eu acho que é de facto um momento é um ponto ali de ter sido a informação que poderia ser incluído na recuperação das aprendizagens não estamos a recuperar aprendizagens estamos a criar novos veículos de aprendizagem e eu acho que é uma das coisas que eu pensei refletir que acho que considero que é muito importante portanto é talvez a minha maior conclusão ser esses momentos em que uma ou outra turma porque vamos ter que começar quase como que grão a grão para poder envolver a comunidade toda no entanto há receptividade por parte da direção para que estas coisas possam ser feitas e para que estes projetos possam se desenvolver porque só assim é que podemos ter jovens adultos conscientes críticos e saber selecionar a informação e de saber ser crítico uma sociedade digital pronto eu vou deixar com as minhas as minhas alunas professora não queria deixar de agradecer a sua intervenção que foi muito lúcida não é salientando sempre as fragilidades e as contrariedades que tiveram de enfrentar mas quero também trazer à superfície aquela que eu acho que é a mensagem principal do seu discurso que é vão insistir no projeto porque reconhecem a importância do mesmo e eu gostei da expressão que usou do grão a grão às vezes é mesmo isso às vezes o mais importante é ir fazendo o nosso caminho cada contexto é um contexto não há duas escolas iguais não há duas turmas iguais portanto temos que sempre atender ao nosso contexto e o importante é ter mesmo essa teimosia de que falava o professor Henrique de perante essas adversidades reconhecendo de forma lúcida o contexto em que nós nos inserirmos irmos fazendo a diferença grão a grão aquilo que a professora disse de que foi importante contar com bons recursos quero dizer-lhe que pode sempre contar connosco vou já deixar aqui uma novidade em primeira mão para o ano quando já pertencem à rede do EURBE a continuar vamos oferecer vamos disponibilizar a todas as escolas uma ACD logo no início do ano curtinha três horas mas vamos insistir nessa questão de como fazer boas perguntas até para depois os professores poderem disseminar estas questões com as suas turmas para terem aqui um apoio de reto a guarda e vamos também investir nessa partilha de recursos portanto nunca vão deixar de ter aqui o nosso apoio de reto a guarda a formação formal das 25 horas termina hoje não é formalmente mas o nosso apoio irá continuar isso nunca irá deixar de existir portanto um bem-haja professora pela sua resiliência professoras aliás já temos aqui a professora Albertina certo? temos aqui a professora Albertina e um bem-haja à coordenadora Margarida Chaves por todo o apoio que vos deu e eu consegui perceber pelas palavras da Ana Paula foi mesmo crucial esse apoio e não nos esquecendo daquilo que disse a doutora Manuela e a professora Tereza logo ali no início da sessão nós somos uma rede e a rede é isso mesmo estamos todos aqui para cada um de nós ir apoiando os outros elementos durante um percurso que se faz mesmo caminhando como dizia a canção e é mesmo isso o percurso faz-se o caminho faz-se caminhando e eu agora vou dar a palavra eu adoro dizer esta palavra eu acho que é o nome passou a ser o meu documento vou dar a palavra à desejada desejada bom dia como já sabe o meu nome é desejada do curso línguas e humanidades da escola secundária de camarade e estou aqui para representar a minha escola eu posso dizer que depois da primeira sessão a minha turma mudou a maneira de fazer os trabalhos de pesquisa no início nós não fazíamos o trabalho com muito rigor ou interesse normalmente fazemos só para obter nota depois da segunda sessão é que fomos aprendendo mais e tendo rigor e interesse no trabalho e depois fomos fomos aprender melhor e a turma eu posso falar por eles fomos mostrando mais interesse nos trabalhos tendo mais atenção como fazer a capa a introdução e a conclusão fomos fomos tendo mais interesse e digo que com essas sessões fomos despertando interesse em alguns tópicos que são importantes para os trabalhos de pesquisa que foram ajudando a fazer algumas pesquisar e com a turma fizemos algumas pesquisas ou digo relatos sobre o que acharam em relação a estas sessões e agora meu colega Inês vai dizer algumas coisas importantes que os nossos colegas acharam bom dia como vocês já sabem meu nome é Inês como a minha colega já referiu nós aprendemos bastante com as sessões que ocorreram aqui na biblioteca e fomos falando com os nossos colegas porque gostávamos de saber a opinião deles ou se tinham a mesma opinião que nós se foi útil essas sessões para ele tal como foi para nós e pronto foi sessões que devia ocorrer mais vezes aqui na escola porque acho que ajuda-nos não só a nós a minha desejada como mesmo as turmas aqui na escola e acredito que as sessões como não tenham ajudado só a nós mas sim o resto das outras turmas como a desejada também referiu fomos perguntar aos nossos colegas as opiniões deles acerca destas sessões o que acharam se gostaram ou não e sim a maioria disse que sim e destacámos também aqui dois relatos dos nossos colegas três peço desculpa e um dos relatos diz o seguinte depois das sessões comecei por pôr em prática o que foi assinalado ensinado nessas sessões e de facto mudou a minha maneira como fazia as minhas pesquisas ou seja ou seja aprendemos mais ensinaram-nos coisas que talvez nós já sabíamos mas não sabíamos usar de forma mais correta e isso ajudou-nos a fazer melhor maneira aos trabalhos apresentar melhores trabalhos e acho que foi útil o segundo o segundo que destacámos diz o seguinte aprendi ajudou a pesquisar e entrar em sites nacionais que era um grande problema encontrar informações em português de Portugal pois em sua maioria era tudo em português BR em português do Brasil e o terceiro que destacámos diz não diria que foi útil mas também não foi inútil pois já tinha uma facilidade em fazer trabalho de pesquisa mas de algum modo acrescentou muito e pronto é isso e gostámos damos agora a nossa opinião gostámos e espero que venha-se a repetir mais sessões dessas porque nós aprendemos bastante com essas sessões e não só com as sessões como por exemplo tivemos uma sessão que falava sobre a história sobre o renascimento e e o romanismo ou a romanização ou a romanização exato peço desculpa pelo erro e isso também nos facilitou na aprendizagem da própria disciplina de história acho que deu-nos mais a entender entrou-nos mais coisas novas com com essa sessão deu ajudou-nos a entrar mais na da melhor maneira na matéria nas duas matérias que é o a romanização e o renascimento muito bem desejada Inês muito obrigada eu acho que a vossa turma vai ficar muito orgulhosa quando as professoras lhes disserem que vocês estiveram ali à altura da representação das vozes plurais que resultam do conjunto dos vossos colegas muito bem que grandes representantes muito bem mesmo tinha que destacar aqui algumas questões que achei muito interessantes a desejada logo do início disse que nós passamos a fazer os trabalhos de outra forma com mais rigor porque dantes e isto está alinhado com aquilo que a professora Ana Paula já dizia não é? que muitas vezes quando se traz detrás toda uma bagagem de hábitos que é preciso desmontar não é nada fácil fazer esse trabalho que a própria desejada vem comprovar isso a dizer olha passei a fazer os trabalhos de outra forma e não fazia os trabalhos assim e isso é muito bom é muito bom para nós ouvir porque significa que uma grande parte do projeto já está aí com um impacto muito positivo na vossa escola nas vossas turmas no vosso modo de trabalhar é mesmo esse caminho que nós pretendemos trilhar a Inês depois veio destacar a necessidade de haver mais sessões porque achava que eram relevantes e depois as duas disseram no final que o facto de terem estas competências agora até foi facilitador para elas a questão de adquirirem aprendizagens essenciais de uma disciplina no caso concreto de história não é? portanto realmente nota-se aqui com muita graça destaco o comentário do vosso colega o relato não foi inútil nem útil porque ele já estava ali num patamar subentente que ele já tinha muitas dessas competências como nós dizíamos há pouco não há duas escolas iguais não há duas turmas iguais e não há duas pessoas iguais cada um de nós tem a sua individualidade portanto eu acredito que tenha havido aqui colegas que já estavam num outro patamar e já estavam habituados aqui a fazer certos trabalhos outros colegas nem por isso portanto cada um está no seu ponto de partida e é perfeitamente natural que alguém diga olha não foi eu já sabia muita coisa mas mesmo esse aluno disse que acrescentou aqui qualquer coisa portanto o que é mesmo muito bom de ouvir muito obrigada pela vossa partilha estão de parabéns escola de camarade e é porque costuma costuma-se dizer que realmente o verdadeiro sucesso não é tanto vermos o ponto de chegada é conseguimos perceber onde estávamos quando começamos um trajeto e aquilo que se conseguiu fazer num caminho cheio de obstáculos cheio de escolhos não é e vocês conseguiram fazer aqui uma superação que é de louvar muitos parabéns continuem o vosso trabalho já são a rede do RBE e esperamos ver-vos em breve logo em outubro nas nossas primeiras sessões está bem camarade? Obrigada Obrigada Agora vou passar a palavra mais a sul um bocadinho agora para Setúbal Olá Escola Secundária Dom João II Onde é que eles estão? Que eles estavam aqui na minha mira já estou aqui a ver a professora Salomé vou aqui já destacar para todas as pessoas Olá professora Salomé Quero apanhar os números agora Olá Olá já estou a ver a professora Interconcilia Elisabeth estou a ver os alunos da Dom João II Olá Olá professora Salomé já está com a câmera fixa Ela está aqui a querer fugir não está a obedecer Chega mais para cá está um bocado desfugada É estamos a ver aqui um pouco de grão realmente aqui não é uma imagem assim um bocadinho mas está bem mas conseguimos ver mais ou menos pronto está a saber assim um pouco mal mas ouvem-nos e vemos e vemos também a imagem de facto está assim com uma espécie de película mas nós conseguimos ver-vos bem e ouvir-vos bem por isso está pronto então bom dia a todos e a todas é bom chegarmos a esta etapa significa que percorremos as anteriores e que resistimos não foi um ano muito fácil para desenvolver este projeto aqui na Dom João II uma vez que a nossa escola foi muito foi muito participativa nas greves e em todas as situações que levaram ao encerramento da mesma por diversas vezes no geral cada professor perdeu entre 20 e 40 aulas o que foi muito significativo e que nos dificultou imenso o cumprimento da nossa planificação no entanto no essencial seguimos aquilo que estava previsto no nosso plano inicial e foram desenvolvidas as várias etapas procurámos ao longo do projeto fazer sempre uma alternância entre sessões mais teóricas com os alunos e depois práticas constatámos que essas sessões práticas foram absolutamente essenciais no sentido em que foi mesmo através do trabalho prático desenvolvido que os alunos se aperceberam da inutilidade de algumas fontes das suas imprecisões e também ganharam consciência de que é necessário ter muito mais cuidado e rigor nessa pesquisa por outro lado também nas sessões práticas depararam-se com os problemas relacionados com a citação de fontes nomeadamente citações diretas e indiretas com a dificuldade que algumas vezes existem em saber como citar por exemplo determinados sites em que eles tiveram essa dificuldade prática se punham o link como é que citavam e isso tudo foram aprendizagens extremamente úteis depois realçar também o facto de termos conseguido chegar à concretização das tábuas cronológicas que era um dos nossos objetivos do trabalho em particular tábuas cronológicas relacionadas com as temáticas da disciplina de português Gil Vicente Fernão Lopes e Luís Camões eram os três autores que os alunos poderiam trabalhar grupos distintos escolheram autores distintos e depararam-se com fontes diversas o que também foi muito enriquecedor depois na partilha queria também destacar o fato de no final de cada trabalho haver sempre uma partilha conjunta e uma reflexão sobre aquilo que estava melhor e aquilo que ainda era necessário melhorar não conseguimos porém chegar à gamificação quer dizer chegámos parcialmente porque os alunos criaram caotos também sobre as pesquisas que efetuaram relacionadas com os diferentes autores e depois aplicaram os caotos em aula para nós também fazermos ali um pouco a nossa supervisão e verificarmos se o conteúdo estava correto do ponto de vista científico não chegámos porém à sessão final no entanto optámos por transferi-la para o início do próximo ano letivo nós iríamos fazer um jogo final que não foi concretizado e iríamos fazer uma sessão de partilha também final com todas as turmas de décimo ano o que já não é possível em termos de calendarização então optámos por transferir essa sessão para setembro e ser uma forma de apresentar o projeto às turmas que irão integrar no próximo ano letivo creio que no geral foi uma experiência extremamente útil para os alunos que referiram muitas vezes dar trabalho era uma expressão que eles usavam dar trabalho mas que perceberam que esse trabalho é essencial para que os seus trabalhos façam redundância para que as suas pesquisas para que as suas produções resultem em algo com maior rigor científico vou passar a palavra à minha colega Helena penso que ela também deve ter aqui o seu protagonismo nesta sessão uma vez que trabalhámos sempre em parceria e este trabalho só é útil dessa forma enquanto bibliotecária eu fui sempre dando mais apoio na parte teórica mas tive também sempre presente nas sessões práticas e embora tenha dado apoio nas sessões teóricas a Helena também esteve sempre presente nessas sessões e procurámos sempre trabalhar em conjunto Obrigada Olá a todos eu queria só acrescentar que este projeto que tinha aqui como grande objetivo ensinar os nossos alunos a fazer elaborar trabalhos científicos colocámos-lo ao serviço da disciplina de português e embora para mim também tenha sido aqui uma uma novidade foi extremamente útil porque os alunos em determinados momentos da matéria onde muitas das vezes era eu com sessões mais expositivas lhes transmitia os conteúdos foram eles que pesquisaram trabalharam e transmitiram aos seus colegas nós nas sessões práticas tivemos sempre esse cuidado eles faziam os trabalhos e nós as duas eu e a professora Salomé professora bibliotecária que por acaso também é da área de português falávamos com eles fazíamos-los refletir sobre o que estava menos bem que poderiam melhorar e os próprios alunos deram-nos esse testemunho que evoluíram bastante desde o primeiro trabalho porque eles fizeram realmente muitos trabalhos e nós todos nós sentimos eles alunos nós professoras realmente estas 25 horas não se podem esgotar em apenas 25 horas nós utilizámos muitas 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 mais horas inclusive só foi possível fazer tudo isto porque estes alunos e tenho que dar o meu muito obrigada aos nossos alunos dar-lhes os parabéns porque eles foram fantásticos este último período não tinham um professor de história que se aposentou e estão sem professor de história e todas as sextas-feiras iam trabalhar para a biblioteca fazer os trabalhos práticos com o nosso auxílio e portanto só foi possível com todo este empenho da sua parte da nossa parte constatamos que sim que é preciso continuar porque eles evoluíram sim senhora mas também demonstram que precisam de ter este acompanhamento não só na disciplina de português não só neste projeto mas em todas as disciplinas e portanto ficou também aqui o compromisso entre nós professoras e os alunos que para o ano iremos continuar portanto é isto muito bem muito obrigada professoras Salomé e Helena muito bem e eu quero dar-vos também os parabéns por terem conseguido levar este projeto a bom porto apesar das dificuldades que nos elencaram e que foram efetivamente muito gravosas não é e condicionaram em grande medida as vossas planificações e os itinerários de trabalho que já tinham um gizado portanto é absolutamente notável a forma como conseguiram levar aqui a escola levar o projeto a bom porto efetivamente destacaria aqui uma componente do vosso discurso que tem que ver com a necessidade da partilha conjunta e da reflexão e é verdade esse momento é mesmo muito importante porque é um momento de tomada de consciência em relação às práticas que já se desenvolveu aquelas que é preciso ainda sedimentar para depois se evoluir portanto esta componente é importante e eu achei interessante as professoras terem destacado também achei interessante a ligação que já estão a prever para o próximo ano gostei muito da estratégia de essa turma de certa forma já ser embaixadora do projeto na escola porque essa sessão que passaram para o ano seguinte vai ser um dois em um porque passam para o ano seguinte aquilo que deveriam ter feito agora não é mas faça 20, 40 aulas a menos quer dizer é absolutamente expectável que assim fosse não há outra forma não é passaram para o ano seguinte e ao mesmo tempo esta sessão vai ser de apresentação às outras turmas da escola portanto muito bem esta escola já fica aí esses alunos os embaixadores os nossos embaixadores aí na escola muito bem destacaria da parte da professora Helena a necessidade de se apostar e de se continuar a desenvolver este projeto eu deixei relevante aqui destacar a par do empenho dos alunos e gostei da forma como colocou aqui a questão de o projeto foi colocado ao serviço da disciplina de português e nós queremos sempre destacar isso não fazer de um projeto um extra mas o próprio projeto é uma metodologia ativa da aprendizagem portanto aquilo que a professora disse que eles pesquisavam eles faziam é exatamente isto é por aí que devemos ir portanto os meus parabéns muito obrigada pela vossa participação e agora vamos dar a voz não é aos nossos alunos só ainda queria acrescentar penso que ainda temos tempo que nós tivemos também o cuidado acho que isso para nós como experiência foi muito interessante de antes de iniciarmos o trabalho no projeto termos pedido um pequeno trabalho de pesquisa sem ainda qualquer informação relacionada com o projeto muito interessante para esse termo comparativo depois agora com o trabalho final ó professora daqui a pouco no momento das partilhas vamos chamá-la para partilhar isso porque eu acho isso extremamente interessante eu já estou a ver os olhos da professora Tereza a brilhar portanto ela daqui a pouco vai-vos já aqui fazer umas perguntas chave para vos dizerem como é que a que conclusões é que chegaram acho interessantíssimo interessantíssima essa estratégia muito bem infelizmente grande parte da turma não está presente porque está numa visita de estudo a Madrid coincidiu com a data da sessão então os testemunhos nós optámos por fazê-los em vídeo porque foi na sessão final de reflexão que a turma também elegeu quem os dizia representar por considerarem que foram aqueles alunos que mais aplicaram aqui a metodologia WAVE e que mais mereciam ser representantes da turma e é o vídeo no fundo corresponde a esses testemunhos muito bem professora Salumer quer partilhar a partir daí ou prefere que sejamos nós a fazê-lo a partir daqui é aberto vamos ver penso que vai correr bem se tiver autorização para compartilhar tem vou só chamar a sua atenção para o facto de ver ativar o som quando partilhar a tela assinalar aquela caixinha que diz compartilhar som pode interromper agora a partilha de tela para fazer isso se não for assim nós depois não conseguimos ouvir ao compartilhar tela no canto inferior esquerdo vai aparecer uma caixinha eu sei onde é não me estava era a lembrar disso agradeço porque já está ouvi está com o som? sim, sim ensino wiki penitivo evolução sabedoria investigação pensamento inovação organização experiência persistência informação crescimento com esse projeto nós podemos aprender coisas que provavelmente não aprenderíamos fora daqui como citações aprendemos a dar valor ao autor e não simplesmente usar o conteúdo do autor sem permissão e sem dar os devidos créditos este projeto ajudou-me a evoluir cada vez mais a ter rigor nos trabalhos em que faço tanto nas biografias como nas citações dos trabalhos eu não tenho uma diferença progressivamente positiva desde a primeira sessão teórica até a última sessão prática eu acho que posso falar por todos que como aprendemos que não devemos só verificar um site e valorizar a wikipedia como valorizo todos os outros sites e que devo ser mais cuidadosa na seleção da informação este projeto para mim foi extremamente útil porque ensinou-me coisas que eu desconhecia agora sei que devo citar os autores e o que é que diferencia cada categoria que aprendemos dos livros aos sites antes eu não dava tanta importância ao que era uma bibliografia agora sei que tenho que referenciar os autores e sei a importância que tem este projeto ajudou-nos na evolução da realização dos trabalhos científicos isto ajudou-nos na nossa evolução do nosso sentido crítico em relação à pesquisa da informação e das fontes com este projeto sinto que foi uma experiência única uma experiência nunca antes realizada pois senti que aprendi imenso criei laços com os meus colegas senti a turma mais unida e aprendi que citar referenciar e identificar aquilo que eu pesquiso é extremamente importante e sem esquecer as bibliografias claro no final de um trabalho sempre tudo identificado com este projeto percebi que não só me vai ajudar numa disciplina ou neste projeto único bem como vai me ajudar nas outras diversas disciplinas que nós temos e no nosso futuro na nossa faculdade e até na nossa vida futura plágio importante único divertido interessante incrível e pronto muito bem apetece-me bater palmas muito bem que excelente vídeo que excelente vídeo muito muito bem parabéns para eles eles merecem estão de parabéns é mesmo bater palmas aqui a esses alunos muito bem devem estar aqui orgulhosos a ver o vídeo não é a passar muito muito bem bem eu tenho que destacar natural Salomé perdoa-me diga diga desculpe queria também deixar aqui da minha parte e da Helena e da turma um agradecimento à nossa Cib Elizabeth Carvalho que esteve também presente em muitas das sessões e que nos acompanhou em todo o trabalho desenvolvido e esse apoio é sempre também muito importante e fundamental obrigado a todos com a atenção muito obrigada então as palmas também se estendem à coordenadora interconselhia Elizabeth Carvalho que já estou a ver ali na imagem no meu campo de visão portanto parabéns Elizabeth obrigada por todo o apoio aqui a esta fantástica turma uma turma que diz que passaram a dar valor ao autor frases fortes eu gostei imenso da ideia de uma palavra-chave para cada e eu destaco o divertido alguém disse divertido ou seja dá trabalho como tinha dito a professora Salome há pouco uma das frases que mais estou a ouvir é que dá trabalho eles próprios disseram isso dava trabalho tinham que citar tinham que indicar a bibliografia mas também disseram que era divertido quando chega a uma altura ganha-se quando a competência está aqui já a ser adquirida já a ser assimilada depois estamos aqui em velocidade cruzeiro não há como não o fazer mas efetivamente reconhecer que é um trabalho de rigor que dá trabalho é verdade é mesmo verdade não é portanto para nós fazermos um trabalho com qualidade e ali acho que era a Carolina que no vídeo dizia e que falava do futuro acho que isso também vai ser importante para o nosso futuro não só para a universidade quem quiser progredir para a universidade mas para o futuro em geral e é isso mesmo são competências para a cidadania são competências para a vida prática portanto aqui uma saudação especial à turma pelo trabalho que desenvolveu os meus parabéns está bem em nome de todos nós e agora já passaria a palavra muito muito para a sul olá algarve agora vamos até o algarve bom dia bom dia então olá bom dia então cabe a mim como professora bibliotecária da escola secundária Francisco Fernandes Lopes em Olhão dar testemunho da implementação deste projeto no início do ano letivo fui desafiada pela nossa CIBA professora Anabela para abraçar este projeto e eu imediatamente pensei no professor Flávio de Geografia com quem já tinha trabalhado no ano passado esta questão da literacia de informação com algumas turmas ele prontamente desenvolveu-se para colaborar foi escolhida esta turma porque por um lado porque era uma turma que tinha um horário compatível com o meu e porque significou que também havia necessidade de tratar estas questões da literacia de informação gostaria de começar por salientar um aspecto muito positivo deste trabalho que tem a ver com a oportunidade de trabalhar a literacia de informação com muito tempo com tempo e de modo contextualizado numa disciplina em articulação com o professor com a aplicação imediata num trabalho de pesquisa já costumava fazer sessões com outros professoras mas faltava aquela aplicação no trabalho final e o acompanhamento do processo com este projeto foi feito de facto um trabalho mais estruturado mais consistente e mais continuado mais alargado no tempo no entanto e consideramos que este é um dos constrangimentos da implementação do projeto teria havido necessidade termos ou seja houve necessidade termos mais tempo para o treino de determinados conteúdos abordados nomeadamente as creative commons e as citações as diferenças bibliográficas esta falta de tempo tendo-se por um lado com o calendário um pouco atribulado este ano com a necessidade do cumprimento do programa por parte do professor de geografia porque a disciplina que esteve aqui envolvida foi geografia o nosso colega Flávio teve muitas vezes que entre escalar o projeto e algumas aulas com a lecinação de outros conteúdos programáticos neste ponto gostaria ainda de salientar a necessidade decrescente que nós sentimos sobretudo aqui na nossa escola de consciencializar os nossos colegas os outros professores para a importância dessas temáticas todos sabemos as dificuldades que temos em cumprir os programas são muito extensos então a nível do secundário na próxima com exames portanto isto é uma é isto faz parte do nosso dia a dia mas estas temáticas consideramos nós não devem ser descuradas pois elas são fundamentais para formar uma geração que vive agarrada ao digital estes nossos nativos digitais precisam de ter as ferramentas e as competências necessárias que lhes permitam aprender a tratar a selecionar a informação de forma correta a evitar o plágio e a respeitar os direitos de autor e no fundo a criar conhecimento a aprender ora isto no nosso ponto de vista será possível se a literacia da informação for responsabilidade de todos os professores e quem sabe ser uma disciplina ou ser uma área transversal a todas as disciplinas tal e qual como a área da cidadania é no secundário por este motivo consideramos que talvez até fosse interessante que a literacia da informação passasse a ser uma área prioritária na formação dos docentes tal como foi a área da capacitação digital nos últimos anos ora pelo nosso lado enquanto embaixadores deste projeto na escola comprometemos a dar continuidade com esta turma e alargar-la a outras turmas e professores que efetivamente também tenham vontade de mudar as suas práticas de desafiar os alunos antes de dar a palavra aos nossos alunos queremos agradecer-lhes a sua efetividade deste projeto a atitude positiva e construtiva que tiveram sempre para superar os obstáculos que eu creio que não foram poucos muito obrigada então agora queria dar a oportunidade aqui aos nossos alunos professora Teresa muito obrigada por aquilo que nos trouxe e eu só vou destacar a parte uma das suas referências finais da necessidade de equipar os professores com competências essenciais no âmbito da literacia de informação e realmente eu estou de acordo consigo não é? portanto esta área também devia ser uma área prioritária ao nível da formação formal de professores todos nós precisamos disso e a sua frase para mim lapidar que é a literacia de informação cabe a todos os professores aqui esse todos é mesmo importante é uma área efetivamente transversal e da qual dependerá de facto a capacidade desses nossos alunos poderem intervir e mover-se nesse meio digital do qual já nasceram não é? como a professora disse muito bem portanto deixar aqui um bem-á já professora pela sua partilha e sem mais longas passar aqui a palavra julgo que a Sara certo? Sara? Olá Sara Olá bom dia então no âmbito da disciplina de geografia nós realizámos um trabalho acerca do lítio onde respondemos a questões como o que é o lítio onde é que ele predomina em Portugal as suas utilidades e quais os seus impactos e a responder a estas questões conseguimos aprender que o lítio é um mineral descoberto em 1817 este mineral predomina no norte do nosso país mas não é explorado devido a diversas contrapartidas que a sua exploração tem nomeadamente é utilizado na medicina e na indústria tecnológica para as baterias dos automóveis e dos telemóveis e a sua exploração tem um impacto negativo principalmente para o ambiente para a destruição de paisagens e para a saúde da população iniciámos o trabalho com o brainstorming nada mais nada menos do que uma 90 palavras que nos ajudou na preparação da pesquisa justamente com o guião Big Six que foi um guião muito importante na distribuição de tópicos e de informações já verificadas que serviram como base para o nosso trabalho os professores forneceram-nos vários recursos e informações já verificadas mas alertaram-nos sempre para a importância da verificação das fotos para além da pesquisa na internet também nos foram dados livros revistas e jornais que estavam disponíveis na nossa biblioteca escolar aprendemos a evitar o plágio e a referenciar sempre os atores embora tenha que admitir que a nossa turma teve muitas dificuldades nesse aspecto e já que estamos a falar em dificuldades reconhecemos que a licença dos Creative Commons foi um aspecto em que se evidenciaram várias brechas que essas dificuldades foram justificadas com a falta de tempo para trabalhar agora se calhar peraí vamos chegar aqui com este projeto aprendemos a fazer citações diretas e indiretas organizar as referências bibliográficas consulentes de diversos tipos de documentos e autores mas ao longo deste projeto identificámos algumas dificuldades que obtivemos foi o caso das normas que tivemos algumas dificuldades a meter-nos na bibliografia a turma também achou que o trabalho foi mais complicado comparado a alguns trabalhos feitos anteriormente principalmente pelas citações por exemplo trabalhos feitos no básico por causa da utilização das citações e da referência bibliográficas e também porque outro motivo pelo qual achamos mais difícil foi não ter sido tempo suficiente para aplicar o que aprendemos em relação a como fazer essas referências e com os aulas e por vezes ele vai a realização incorreta desses conhecimentos mas apesar de tudo uma grande parte da pergunta também tem interesse em continuar estudos na universidade onde será-lhes útil saber usar as referências bibliográficas e as citações para fazer esse trabalho e agora para terminar também vou falar sobre algumas opiniões entre colegas nossos agora para terminar também vou falar sobre algumas opiniões entre colegas nossos como por exemplo como por exemplo este projeto desenvolveu as minhas capacidades de apresentar e realizar trabalhos para valer e a referenciar e realizar uma biografia uma capacidade que poderei levar até à a vida universitária e até ao meu futuro de trabalho prossegue bastante o valor eu estou muito feliz de trabalhar este projeto eu aprendi muitas coisas sobre o leque de Portugal e agora temos pelo ok eu peço desculpa entretanto tive aqui uma quebra na internet e eu não ouvi a última partilha do colega peço desculpa será que podia repetir a última o último testemunho meio congelado o meu computador e foi em inglês não é que nós temos aqui uma turma bastante multicultural não faz mal pode ser em inglês não há problema nenhum eu estou muito feliz de trabalhar este projeto eu aprendi muitas coisas sobre o litium de Portugal ok a professora já encontrou mas a professora já encontrou não vou até a dizer pronto muito bem olha muito obrigada aqui aos nossos quatro porta-vozes e que vieram aqui concordar com quem já tinha dito noutras escolas estão em consonância de que pretendem aplicar e que reconhecem a importância daquilo que aprenderam já a pensar no futuro na vida universitária e na vida em geral a julgar por um dos testemunhos que nós ouvimos aqui a questão do tempo foi uma das fragilidades apontadas por exemplo aqui a questão de que faltava trabalhar mais as questões do Creative Commons faltou tempo para isso mas a ideia depois é ao longo do vosso percurso no ensino secundário irem continuando a trabalhar estas questões e irem desenvolvendo aquilo que evento eventualmente este ano porventura pode não ter ficado suficientemente sedimentado por constrangimentos de tempo portanto é absolutamente normal é uma questão de nós continuarmos esse caminho a Cib Margarida Chaves gostava de dar uma palavrinha e a professora Teresa respondeu se pode ser no final muito bem eu estou aqui parece que estou a fazer um relato do chat está bem muito obrigada pela vossa partilha muito obrigada olhão pela vossa aqui pelo vosso contributo para essa nossa sessão de partilha e agora vou passar a palavra para a última escola que agora vamos dar um grande salto vamos desde o Algarve até São João da Madeira olá escola doutor Serafim Leite e será a professora Manuela Balseiro olá não vai ser não vai ser a professora Manuela Balseiro vai ser vai ser Isabel Pardal porque eu fui democraticamente eleita à porta-voz não sei se estão a ver as meninas são muito tímidas eu comecei uma desaverunhada sobre o que falo pronto então a professora Isabel Pardal para enquadrar às restantes escolas é coordenadora interconselhia ali da daquela escola e de São João da Madeira portanto professora Isabel força ok então eu vou para ser muito rápida mas já estamos a chegar ao fim dos trabalhos já está toda a gente um pouco cansada eu vou vos ler um texto que preparamos em conjunto e que será aquela a nossa introdução para depois dar a volta aos alunos que é aquilo que realmente importa então neste quarto ano de implementação do projeto a doutora Serafim Leite agradece a oportunidade de ser uma das sete escolas que tiveram a possibilidade de iniciar trabalho neste âmbito e consideramos uma mais valia temos conseguido articular este projeto com outro já imposto na escola e em que há trabalho colaborativo da biblioteca escolar com o docente com vista não só à aquisição de aprendizagens mas também à formação de alunos do primeiro ciclo o projeto do único ciclo planeta mais especificamente o todos contam desenvolvendo as literacias de informação e financeira em economia também muito positivo foi a possibilidade de envolver duas disciplinas distintas desenvolvendo o projeto Conhecer o Gótico em História à arte porque esta é uma mista que tem duas ramificações o que acabou por representar o desenvolvimento de dois projetos distintos na aplicação das competências de literacia e da informação trabalhadas neste processo nós tivemos reuniões presenciais trocamos ideias e informações à distância e eu estive presente em algumas sessões presenciais com alunos professores professores bibliotecários tanto na biblioteca escolar como na sala de aula portanto trabalhámos verdadeiramente em equipa e assim agradecemos também todo o apoio que a equipa deste projeto nos deu ao longo deste trajeto de aprendizagem e passo a palavra aos alunos vou só aqui partilhar a tela qual é o rato aqui? é este? é desculpa é que nós estamos aqui com um kit tecnológico bastante avançado e portanto eu vou partilhar a tela para vocês para eles poderem fazer a apresentação por acaso o powerpoint está a ser um bocado chato o mundo não abriu mas vai abrir tenham calma está aqui estão a conseguir ver? sim Isabel estamos a conseguir ver sim ok deixem-me só ativar o modo de apresentação e vou-lhes passar a palavra Olá a todos eu chamo Beatriz e sou aluna do curso de ciências e tecnologias de décimo ano bom dia eu sou Ruben e sou aluno do curso sócio-econólogo bom dia eu sou Beatriz Costa e sou aluna do curso de línguas e humanidades todos nós temos em comum o facto se frequentarmos a disciplina de economia A e pertencemos ao grupamento de escolas de doutores Serafim Leite Introdução quais é que são os principais objetivos do projeto YWARE um dos principais objetivos do projeto YWARE é desenvolver as competências da literacia da informação isto é como é que devemos fazer um trabalho como e onde devemos pesquisar como referenciar ou citar ou até como fazer a publicação de um trabalho segundo objetivo bastante importante é produzir trabalhos de pesquisa promovendo o trabalho colaborativo entre a biblioteca e as áreas que recolharem no âmbito das aprendizagens essenciais relativamente à forma de como tudo surgiu este projeto envolveu as disciplinas de economia A e de história A de décimo ano e no âmbito da disciplina de economia foi proposto aos alunos o projeto Todos Contam que é um projeto no âmbito do desenvolvimento da literacia financeira e como tal é um trabalho que requer qualidade científica e pedagógica e para além disso uma elaboração eticamente responsável portanto de modo a cumprirmos com estes objetivos aliámos o projeto Todos Contam com o projeto YWRB um nome muito esquisito mas pronto na disciplina de história A houve a proposta de um trabalho de pesquisa sobre história da arte mais especificamente sobre o gótico o projeto Conhecer o Gótico e com isto decidimos aliar o projeto YWR pois era requerida a procura de qualidade científica pedagógica tal como o uso eticamente responsável da informação Exatamente Processo Todas as fases envolvidas na concretização destes projetos O primeiro passo para a realização destes projetos foi o Big Six O Big Six foram sessões direcionadas para as fases de elaboração de um trabalho com instruções já acerca da eficácia e segurança das pesquisas visando assim a aprendizagem autónoma Uma segunda fase deste projeto passou pela fiabilidade e portanto foram-nos dados a conhecer várias fontes que permitissem obter informações corretas Na terceira fase houve então a ética que foi sessões acerca de elaboração e de referências e citações de forma eticamente responsável e numa última fase a fase da publicação Olá não sei se é só no meu computador mas vejo a imagem bloqueada é geral deve ter sido falha na própria escola da internet vamos aguardar um pouquinho vou ver este contacto aqui a Isabel Pardal um momentinho acabamos de perder a escola não é? a internet caiu vamos ver se retomo em breve para poderem dar continuidade e finalizar a apresentação exato estou só a contactar por telefone a nossa colega Isabel tem sido uma manhã atribulada muito concorrida me dizer que antes já estão a entrar já estão a entrar Olá Serafim Leite novamente Olá Conseguem nos ouvir? Sim Sim Isabel já conseguimos registrar não aconteceu nada nas outras nas aposentas se fez tinha que ter a nota bem não faz mal Isabel tinham ficado onde? nesse mesmo nesse mesmo já na fase no slide 9 exato exato ok após estas falhas técnicas irei dar continuação o que que então são as Creative Commons? é uma entidade sem fins lucrativos criada para para promover mais flexibilidade na utilização de obras protegidas por direitos autorais pronto estas são então as várias fases que nos acompanharam ao longo da concretização deste projeto e portanto basicamente houveram várias sessões sobre como fazer um trabalho sessões que nos ensinaram como fazer pesquisas de forma segura de forma a obtermos informações fidedignas e ainda sessões nas quais nos ensinaram como fazer referências bibliográficas de forma a conferir a tal responsabilidade étnica que há pouco falávamos aos nossos trabalhos pronto aqui temos algumas fotografias dos vários etapas aliás da composição do nosso projeto onde foram as várias sessões nós aplicámos os conhecimentos adquiridos e exatamente e esta foi a fase final do nosso trabalho onde apresentámos as nossas aulas de litera 5 financeira aos alunos do primeiro ciclo do nosso agrupamento e pronto aqui temos exemplos dos trabalhos realizados tendo em conta o que aprendemos muito bem chegamos agora à conclusão o que é que nós aprendemos com este projeto para além de realizarmos a aprendizagem de compiutos das disciplinas de economia e de história o que é bastante importante aprendemos algo ainda mais importante aprendemos a ser rigorosos o objeto fez-nos estar mais atentes para as questões formais de realização de um trabalho promovendo o desenvolvimento de competências desde a planificação e organização através das etapas do week 6 até a publicação produzida de conteúdos com a utilização de licenças que estivemos sempre a aprender certo que iremos levar estas aprendizagens para trabalhos futuros e quem sabe um dia iremos destacar por termos participado neste projeto agradecemos o fato de termos estados aqui Beatriz Arbosa Beatriz Costa e Ruben Marques diretamente do agrupamento de escolas do terceiro muito obrigado obrigado a nós e vocês parecem profissionais da comunicação muito bem muito obrigada pela vossa apresentação muito esclarecedora e da qual eu só vou destacar uma frase para já passar a palavra à professora Tereza já estamos aqui com algum atraso mas destacava aqui o vosso próprio destaque a negrito o que é que nós aprendemos com este trabalho e vocês colocam logo a negrito no vosso slide aprendemos a ser rigorosos que grande frase aqui é uma frase quase que parece um slogan muitos parabéns muito obrigada pela vossa partilha Serafim Leite e já fazem parte da rede do BORBE esperamos encontrar-vos em outubro também eu passaria desde já a palavra à professora Tereza professora Tereza muito obrigada Eduarda muito obrigada a todos uma vez mais chegamos então ao momento de outras partilhas e creio que entretanto a senhora diretora da escola da Martinha Arias teve que se alentar não sei se é possível ela regressar e se estarão também ainda outros diretores que pretendam usar da palavra para também do ponto de vista da direção da escola que aqui foi afirmado de forma explícita por alguns mas que implicitamente todos temos esta consciência da importância da abertura e do apoio das direções de escola para que este tipo de trabalho este tipo de projetos e outros vinguem e que sejam bem sucedidos bem sucedidos no imediato e depois ao longo da vida futura como também aqui os nossos alunos de forma tão exemplar e lúcida foram referindo entretanto eu sei que também a CIVA colega Margarida também pretendia usar da palavra e não estando então mais nenhum diretor de momento na sala nesta ampla sala eu daria então a palavra à Margarida Chaves Bom dia só para acrescentar que este projeto levanta uma questão de cidadania muito pertinente porque o aprender a ler criticamente o mundo é aprender a valorizar a verdade e para eu ter a certeza da verdade tenho que dominar critérios para a defender e este projeto é em parte isso aprender a valorizar a verdade seja seja uma verdade científica seja uma verdade informacional do cotidiano uma notícia televisiva realmente é para isso que este projeto serve e para além disso também implicou da parte de alunos e professores aprender a trabalhar colaborativamente porque este projeto não se trabalha individualmente trabalha-se colaborativamente e era só isto que eu queria dizer eu tive muito prazer em trabalhar com as colegas da secundária de camarade e para o ano sei que vamos planificar as coisas logo de início e também para que o terceiro ciclo comece já a implementar alguns destes conteúdos que abordamos neste projeto e não quero alongar-me mais muito obrigada Obrigada Margarida eu se calhar enquanto mais intervenientes se posicionam para eu poder passar a palavra iria salientar também outra palavra chave que é precisamente a questão do trabalho colaborativo e da impossibilidade deste tipo de projetos e destes ganhos destes benefícios serem alcançados de forma individual e para além da colaboração também ficou aqui muito presente e por isso também merece ser salientado que para além da colaboração acrescentaram aqui também o companheirismo uma amizade o trabalho prévio os laços que foram aqui referindo no fundo as emoções que nos distinguem das máquinas e por isso também aqui salientar o entusiasmo com que a Carolina Henriques da Dom João II de Setúbal falou e que referiu que com este projeto Waywear RBE sentiu a turma mais unida e fortaleceu e até desenvolveu laços com os colegas e portanto sem dúvida que quando ouvimos este tipo de testemunho consideramos que estamos a fazer um bom trabalho nós em particular a equipa Waywear RBE mas naturalmente nos incluímos no grupo e na comunidade dos professores sejam eles os PVs os professores publicitários sejam eles os CID que diariamente estão no terreno a acompanhar os nossos alunos os futuros cidadãos que queremos que de facto tenham voz e que saibam fundamentar essa voz não sei se as restantes colegas Sib Isabel Mina está aqui em destaque num dos retangulozinhos que eu tenho ou o colega Rui ou a colega Carminda todos que ainda não fizeram uso da palavra este é o momento para o fazerem se assim o desejarem e portanto Isabel Mina que já vejo que tem o seu microfone ligado faz favor obrigado Muito obrigada é uma oportunidade para em conjunto agradecer a participação de todos nomeadamente dos da escola não agrupada Adolfo Portela e do agrupamento de escolas Martinho Arias a disponibilidade sempre das colegas professoras bibliotecárias quer das outras colegas a colega Ana e a colega Luísa bem como o apoio incondicional dos diretores agradeço muito e sei portanto as dificuldades que todos temos no momento e a impossibilidade da senhora diretora do agrupamento de escolas Martinho a área da doutora Luísa Pereirinha que tinha um agendamento que já tinha e que não poderia adiar não está neste momento presente mas estou certa que também iria reiterar o que já foi dito acho que é uma excelente oportunidade para todos para mim também foi tenho pena de por vários motivos não ter tido possibilidade de trabalhar mais no terreno só me desloquei a cada uma das escolas uma vez e trabalhei à distância com as colegas professoras bibliotecárias e as outras colegas a colega Ana e a colega Luísa mas sente-se no final missão cumprida por este ano e a vontade de dar continuidade e de alargar é uma evidência que foi reiterada quer pela Ana Carolina quer pela Eduarda quer pelas restantes colegas colegas da importância de cada um de nós no seu espaço ser a semente de continuarmos a fomentar este trabalho de sermos um exemplo um motor de alargar não só a literacia da informação associada à literacia mediática não é? Portanto a certa altura a Unesco já fala há tanto tempo da literacia informacional e mediática do MIL portanto isto aproveitando o facto também de a professora bibliotecária da escola secundária Adolfo Portela ter falado na abordagem do GPT da importância da voz do sentido crítico que é realmente a essência da literacia mediática e aquilo que é indissociável o trabalho com a informação de ambas as literacias portanto não vou demorar mais tempo só agradeço do fundo do meu coração todo o trabalho todo o envolvimento quer das pessoas bibliotecárias quer das outras colegas quer da direção e logicamente dos alunos muito obrigada por esta oportunidade proporcionada pela nossa rede biblioteca escolares e pela universidade aberta muito grata Obrigada Isabel não sei eu não sei sim eu estava aqui a ver se eu poderia analisá-lo obrigado pronto eu também é muito rápido agradecer efetivamente a oportunidade que tivemos para participar neste projeto e quero agradecer muito à Isabel aquilo que ela acabou de fazer porque ela tirou-me tudo aquilo que ela disse é aquilo que eu gostaria de ter dito tão bem não exatamente Isabel estiveste muito bem foi tudo aquilo que ela diz eu sublinho e assino e só aqui também uma palavra relativamente às colegas com quem eu trabalhei na Santos Simões à Helena e à Carminda deixar aqui a tónica da importância deste projeto principalmente por este interesse manifestado em que este projeto possa continuar e que possa ser alargado eu acho que isso já é efetivamente uma nota muito positiva e de dever cumprido que eu acho que nos enriquece a todos e agradecer efetivamente este momento que foi excelente esta manhã foi muitíssimo bem passada agradecer aos testemunhos de todos os alunos e todos os colegas que por aqui passaram até já Obrigada Rui então darei a palavra a D. João II em particular à colega Silvia Elizabeth certo Exatamente Bom dia a todos desde há pouco hoje é um dia em que os filhos não deviam ter muita voz porque os protagonistas são mesmo os alunos e os professores nomeadamente o professor da turma e também o professor bibliotecário aquilo que me apraz dizer é muito simples é que no meio de tantas regras básicas que nós devemos ter no ato de aprendizagem foi bom sentir da parte dos alunos e dos professores entusiasmo e boa disposição enquanto estiveram neste projeto e é isso que interessa porque se não tivermos isto não há incentivo para continuar para o próximo ano portanto nós já temos esse já temos esse aval que o projeto vai continuar portanto ficou cá a semente muito obrigada por terem escolhido esta escola dentro deste concelho porque é um privilégio pertencer a este grupo obrigada Obrigada Elizabeth também da nossa parte tem sido um privilégio ampliar a rede esta rede que se vai reforçando com os laços das escolas que estão desde o primeiro desde a primeira edição e que agora tivemos aqui o privilégio de ter mais sete escolas que irão continuar e só salientar de facto esse entusiasmo que referiu que se verificou nas intervenções de todos os professores que estiveram mais ativamente envolvidos mas também e sobretudo nos alunos não sei se as colegas da Isabel Pardal pretendem intervenir uma vez que não usaram ainda da palavra estou a ver que tem agora então aqui vamos fazer ao contrário não é colocámos a nossa Ciba a falar logo no início e falamos agora no final para nós foi um privilégio enorme participar neste projeto e podermos fazer um trabalho de fundo com a literacia da informação que é um dos trabalhos grandes da biblioteca escolar e fazê-lo em articulação com disciplinas com a disciplina de história e com a disciplina de economia e fazendo aqui uma parceria que nos permitiu desenvolver um projeto que nós já fazemos há algum tempo com aquilo que nós também já trabalhamos há algum tempo que é a literacia da informação com a literacia financeira está bem portanto isto foi um dois em um estamos muito agradecidas e vamos continuar e queremos o selo Wayware Ana Bela não sei se quer dizer alguma coisa não só posso dizer que estou muito grata por me terem convidado para fazer parte deste projeto também aprendem muito tal e qual como os alunos e muito obrigada obrigada a todas a todos não sei se agora a Ana Bela de Olhão e o colega também querem usar a palavra sim já agora não é umas palavrinhas rápidas até porque queria referir que subscrevo plenamente tudo o que os meus colegas também já disseram e queria aqui deixar uma mensagem de agradecimento aqui aos meus dois parceiros foi um prazer imenso trabalhar com eles muito disponíveis com muita vontade de mudar as coisas de transformar esta realidade que é dos nossos alunos não saberem pesquisar não saberem usar a informação não saberem usar as diversas fontes que temos ao nosso dispor e para mim foi até uma vez que não leciono no início foi perturbador ver como é que eles estavam a lidar com a informação e apesar dos progressos da evolução não ter sido exponencial foi muito gratificante ver o pouco que eles evoluíram e a autonomia mesmo que não tenha sido uma aquisição plena de tudo aquilo que nós lhes apresentámos mas a autonomia que eles ganharam e o interesse e o empenho que eles foram demonstrando para mim foi muito gratificante porque no início eu estava bastante apreensiva mesmo e portanto foi muito interessante trabalhar com estes colegas porque mostraram realmente uma vontade de mudar as coisas e de partilhar com outros colegas e de alargar outras turmas e até de alargar a outras escolas porque nós aqui no âmbito do concelho sentimos muito esta necessidade de trabalhar em conjunto a literacia de informação noutros níveis de escolaridade e portanto está agora já aqui a crescer uma vontade de desenvolver um projeto que ultrapasse aqui o ensino secundário e esta escola e que se possa alargar a outras escolas e outros anos de escolaridade estamos até aqui agora a falar nomeadamente a nível do terceiro ciclo e portanto se foi semeada aqui uma semente que eu acredito mesmo que vai dar frutos e que vai ter uma continuidade no próximo ano com esta equipa e eventualmente com outros que queremos envolver e portanto eu só posso estar muito grata por este trabalho e muito esperançosa também na mudança que queremos levar a cabo no próximo ano letivo já portanto e agradecer já agora a todos vocês pelas partilhas aproveitei todas todos os vossos trabalhos as vossas partilhas na plataforma tanto dos formadores como dos colegas portanto eu acho que foi muito enriquecedor e portanto um grande obrigada a todos Flávio eu queria só dizer que apesar disto não ser novidade isto é algo que todos nós devemos ter formação eu à semelhança do que a Ana Bela disse que no início ficou até algo espantada com aquelas dificuldades que eles têm eu confesso que o meu espanto não é em relação aos alunos porque eles estão na altura para aprender o meu espanto é a atitude dos professores destas e de outras escolas eu sou da Madeira portanto eu já andei no Porto já andei em Lisboa já andei no Algarve já estive na Madeira é muito sítio e todas as escolas para onde eu passei isto é quase um tema tabu perguntam mas tu vais mesmo meter-te nisso? tu vais perder tempo com isso? é precisamente o contrário é ganhar e isto ainda não é ainda não é não é esta realidade desde as nossas escolas a minha preocupação é essa que nós queremos passar a mensagem aos miúdos mas queremos passá-la temos novas primeiro que aprendê-la e ter consciência de que isto é importante eu sou de geografia não sou de letras sou de geografia e eu tenho esta preocupação mais do que eu há outras disciplinas não aliás desculpem é mais do que eu todas as disciplinas têm que ter presente esta realidade enfim é isto obrigado por me terem aceito cá neste projeto para o ano cá está obrigada Ana Bela obrigada Fábio não sei se entretanto há mais intervenções só para finalizar e reconhecer aqui o exemplo de Olhão que com muito fair play foram aplaudindo as intervenções de todas as outras escolas que eu fui estando atenta e também dizer-vos a todos sem exceção se vocês alcançaram o que alcançaram neste ano com tantas vicissitudes maiores desafios imaginem se tivessem estado a trabalhar em condições mais ideais porque as ideais serão se calhar sempre difíceis de alcançar mas de facto estão todos parabéns e não posso também deixar de satisfazer aqui a curiosidade da Beatriz Barbota que referia um nome muito exclusivo do Waywear RBE pois vamos aqui à raiz o Waywear RBE resulta da junção do casamento lá está do reforço de duas redes a rede de teclas escolares e também a rede académica Waywear que em si resulta do acrónimo WICIS educação e investigação e do seu correspondente em inglês WICIS Education and Research e realmente o que fica no centro deste bom casamento como nós hoje ficamos aqui com mais exemplos de facto tem sido muito produtivo é no centro dizia então a rede e a research a investigação instigarmos para sermos melhor cada dia e fazermos melhor a cada dia sem mais delongas agradeço em nome de todas a vossa presença e sobretudo o vosso entusiasmo e tal como também dizia um dos alunos que possamos continuar a fazer de cada um dos nossos dias dias incríveis como ele usou e pico incrível para designar aqui o projeto e que tenham também vidas incríveis um bem aja a todos e vamos mantendo e seguramente da nossa parte assegurar a continuidade da nossa disponibilidade para apoiar e sobretudo para acompanharmos o crescimento das sementes que foram plantadas neste ano coletivo e que já estão a dar muito bons frutos um grande bem aja a todos parabéns a todos muito obrigada obrigada